Boas-vindas aos professores Marcelo Portugal e Eduardo Luft, e aos colegas que vieram prestigiar essa segunda noite de conferências. Nós vamos iniciar com o professor Portugal, são 45 minutos de exposição, depois o professor Eduardo Luft tem a palavra e a gente parte para as questões e discussões. Bom, nós gostaríamos de agradecer, então, o aceito e o convite que a gente fez para que vocês participassem do colóquio e, sobretudo, de aceitar, de fazer essa discussão interdisciplinar. O professor Marcelo Portugal, ele é professor da área de economia, possui graduação em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em economia pela University of Warwick, na Inglaterra. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu passo a palavra, então, ao professor Marcelo. Bom, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje... É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. É um prazer estar hoje aqui conversando com vocês. Quando me fizeram o convite, eu fiquei pensando um pouco sobre o que eu deveria falar, qual seria o tópico da apresentação aqui, como é que eu poderia contribuir para esse colóquio sobre mercados e normatividade. E o que eu resolvi fazer foi apresentar um pouco como é que economistas de formação tradicional, como é o meu caso, como é que a gente enxerga o que é um mercado, para que serve um mercado, quais são os problemas que existem em sociedades que são organizadas por mercados. Eu escolhi esse título para a minha apresentação, Mercados e Organização da Sociedade, Mercados e Organização Social, porque eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou tentar convencer vocês que a utilização de mercados, no fundo, é uma forma, é uma das possíveis formas de a gente organizar a nossa vida em sociedade. Eu digo a vida econômica, é uma forma de a gente organizar o que a gente vai produzir, o quanto a gente vai produzir, como a gente vai produzir. Então, o que a gente chama de mercado, no fundo, é uma das alternativas possíveis para a gente organizar a economia de uma determinada sociedade. E eu vou tentar mostrar a vocês que a experiência empírica acabou mostrando que é a forma mais efetiva. as formas alternativas de organização econômica da sociedade que já foram tentadas, eu vou falar um pouco sobre isso, acabaram do ponto de vista concreto, quando foram implementadas, gerando resultados catastróficos, não foram nem ruins. Então, é basicamente isso, eu queria discutir esse tema. Então, deixa eu começar com esse slide, pensando o que, para que, fazendo uma introdução geral ao tema, depois eu vou detalhar cada um dos pontos que estão aqui no slide, mas eu queria começar com essa pergunta, para que servem mercados? E a resposta de um economista para isso é que mercados servem para alocar recursos. Ou seja, mercados servem para a gente saber o que a gente vai produzir, em que quantidade a gente vai produzir, o que a gente vai consumir, em que quantidade a gente vai consumir e como a gente vai produzir. A gente vai produzir automóveis ou vai produzir soja? A gente vai produzir esses produtos de uma forma intensiva em capital ou de uma forma intensiva em trabalho? Mercados servem única e exclusivamente para isso. Mercados não resolvem o problema de felicidade dos indivíduos, eles não resolvem o problema climático, todos os outros problemas da vida social os mercados não resolvem. Eles resolvem um, que é um problema difícil, não é um problema simples, mas é apenas esse, é o problema de alocação de recursos escassos. Então, existe uma certa quantidade de força de trabalho disponível, existe uma certa quantidade de capital, existe uma certa quantidade de terra, existe uma certa quantidade de bens, e a gente tem que alocar essas coisas todas. A gente tem que alocar capital e trabalho entre os setores produtivos, a gente tem que alocar os bens entre os indivíduos, e mercados servem única e exclusivamente para isso, para resolver um problema de alocação de recursos. E a pergunta que surge a partir daí é que, depois que a gente usou esse instrumento, e eu vou detalhar o que eu estou chamando de mercados daqui a pouco, mercados para mim vão ser basicamente preços relativos, mas depois que a gente usou mercados para fazer alocação de recursos, a gente pode fazer a pergunta se a gente ficou satisfeito com a alocação de recursos que o mercado gerou. O mercado pode gerar uma alocação de recursos de bens, no qual eu tenho todos os bens aqui e vocês não têm nada. Essa é uma alocação possível. Tem outra alocação possível, que a gente divide por N, divide tudo que existe pelo número de pessoas que estão aqui. Essa é uma outra alocação possível. O mercado vai gerar uma alocação de recursos, ou seja, vai gerar uma alocação de bens entre os indivíduos e de fatores de produção, e quando eu digo fatores de produção, capital, trabalho, terra, recursos naturais, vai gerar uma alocação disso entre os setores, a gente tem que alocar, a gente vai alocar capital na produção de automóvel ou vai alocar capital na produção de soja? A gente vai alocar trabalho na produção de serviços de, sei lá, de saúde ou vai alocar trabalho para produzir, melhorar as estradas? A gente precisa resolver esse problema, a gente precisa alocar capital e trabalho e terra, a gente precisa, entre setores produtivos, a gente precisa alocar os bens produzidos entre os indivíduos. O que os mercados fazem é isso, e a gente sempre pode, no final, perguntar, mas eu fiquei satisfeito com essa alocação de recursos, sejam esses recursos produtivos ou bens de consumo, recursos produtivos entre os setores ou bens de consumo entre os indivíduos? Será que eu tenho um... E aí, se eu não fiquei satisfeito, vem a segunda pergunta. Tá, mas eu consigo achar uma outra alocação, eu consigo montar um outro sistema, esse que o mercado gerou não me satisfaz, eu consigo gerar uma outra alocação de recursos que seja melhor? Quer dizer, existe uma forma alternativa que dê um resultado melhor do que os mercados? Não adianta a gente falar mal de uma determinada coisa e dizer que isso aqui não é bom por causa disso, mas você tem que ter uma alternativa, porque a sociedade vai precisar alocar recursos de qualquer forma. Então, todo mundo que critica um determinado mecanismo de mercado, e o meu último slide vai ser provocativo nesse sentido, será que a gente deve usar mercados, por exemplo, para alocar sangue entre os indivíduos? Porque existe uma quantidade de sangue que não é infinita, e existem diferentes pessoas que precisam, ou órgãos entre os indivíduos, as pessoas precisam de transplante, falta órgãos para fazer transplante. Como é que a gente aloca esse recurso escasso entre as pessoas? Você pode dizer, uma alternativa é alocar via preço, via mercado. A outra é, você não gostei dessa alocação, eu quero uma alocação alternativa. Mas aí você tem que dizer qual? Qual é? Como é que você vai fazer? Qual é a alternativa que você tem para alocar recursos? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem que, sempre que olhar uma determinada alocação de recursos, pensar em dois problemas, a gente tem que separar dois problemas quando a gente olha uma alocação de recursos, que são problemas de eficiência e problemas de distribuição. Então, o que eu vou chamar de eficiência, eu vou definir daqui a pouquinho, de um jeito um pouco mais preciso, mas a ideia de eficiência ou eficiência no sentido de pareto ou de uma alocação que é ótima no sentido de pareto, eu vou usar essas expressões como sendo sinônimos, no fundo significa alocar recursos de um jeito que é impossível melhorar a situação de um indivíduo sem piorar de um outro indivíduo que pertence àquela sociedade. Ou seja, a ideia de eficiência é uma ideia de alocação sem desperdício. De tal forma que, nota, se há desperdício, é sempre possível melhorar todo mundo, melhorar a situação de todo mundo na sociedade, simplesmente evitando desperdício e se tornando mais eficiente. O que eu estou chamando de uma alocação eficiente é que é uma alocação que não tem desperdício, que não dá para melhorar um indivíduo sem piorar o outro. De tal forma que, se eu tiver que melhorar o nível de bem-estar de uma pessoa, eu tenho que piorar o nível de bem-estar de outro. É isso que é uma alocação de recursos eficiente no sentido de pareto. E a gente vai querer saber se mercados geram eficiência e a gente vai estar preocupado também com distribuição. Mas esse é um outro problema. E a gente tem que, em geral, pensar, sempre que a gente quiser avaliar mercados, a gente tem que separar esses dois problemas. Olhar, a gente pode não ficar satisfeito com a distribuição de bem-estar entre os indivíduos, e a gente pode querer mudar isso, mas isso não tem nada a ver com eficiência, isso não tem nada a ver com desperdício, a gente tem que separar esses dois problemas. É isso que eu estou chamando de... Na questão da eficiência, o que está associado é o desperdício, na questão da distribuição, o que está associado é algum critério de justiça ou injustiça, de algo que deve ser feito por algum conceito moral, religioso, etc., mas não um conceito estritamente de eficiência econômica. A primeira ideia, o primeiro cara que eu vou fazer, a coisa que eu vou fazer essa minha apresentação em uma linha histórica, o primeiro economista a se preocupar com o problema da alocação de recursos, foi o cara que começou a ciência econômica, que é o Adam Smith. E o Adam Smith, esse insight é um insight brilhante, você tem que imaginar um cara lá em 1700 e poucos, onde não tinha internet, não tinha televisão, esse cara se deu conta que estava surgindo no mundo um negócio novo, que era o sistema capitalista, e que esse sistema, baseado em mercados, ou seja, baseado em preços, de algum jeito, alocava recursos. De algum jeito, isso ocorria. Você não tinha uma... Você não tinha... Enfim, você não tinha uma situação... Falando em termos modernos, você não tinha uma situação de sempre ter excesso de oferta ou sempre ter excesso de demanda, sempre faltar ou sempre sobrar alguma coisa. De algum jeito, quando você precisava de alguma coisa, tinha alguém disposto a produzir aquilo que você necessitava, sem você precisar combinar com essa pessoa. Quer dizer, o ponto central do Adam Smith era essa ideia de que você gera, de que mercados geram uma certa coordenação entre agentes e que essa coordenação ocorre de uma forma relativamente espontânea, sem que a gente precise planejar nada. Não precisa ter ninguém que diga que... Pensa, para trazer essa discussão para os tempos modernos, pensa, quando a gente sair daqui, vai ter um lugar para a gente comer, vai ter um ônibus para a gente pegar, e a gente não precisou combinar com ninguém, a gente não precisou dizer para o dono da cantina que a gente... Eu cheguei aqui, precisei de um café, eu não precisei combinar com ninguém. Tinha um café ali. Eu desci, andei 30 metros, peguei um café. Então, alguém alocou recursos para ter um café ali para me servir, eu não precisei combinar com essa pessoa. E, quando eu sair daqui, se ia faltar gasolina no meu carro, vai ter um posto, e eu vou botar gasolina no meu carro. E eu não precisei dizer a ninguém, combinar com o cara do posto, que ele tinha que ter gasolina lá para me abastecer, porque eu ia vir na Unicinos em tal dia, em tal horário. De forma espontânea, essas coisas acontecem. Então, o Adam Smith criou essa visão, na verdade, a ser o único trecho da riqueza das nações onde o Adam Smith efetivamente usa o termo mão invisível. Ele, ao longo do livro, em diversos momentos, fala dessa ordem espontânea, de como é que... Ele não diz assim, mas eu vou dizer com a terminologia moderna, como é que mercados organizam a economia de forma descentralizada. Mas ele mostra isso, e, em um momento, ele diz que tem uma mão invisível. Mas aí ele diz, lá no finzinho do livro, lá pela página 700 e tanto, ele diz lá que as coisas acontecem como se os indivíduos fossem levados por uma mão invisível para fazer, promover aquilo que é o bem para todos. E aí eu digo, o sujeito lá promove o meu bem, ele me serviu café, o outro vai ter gasolina para eu botar no carro. E o ponto é que ele não faz isso porque ele é bonzinho para mim. A outra... Eu podia ter colocado a outra citação do Adam Smith aqui, que acho que é a mais conhecida, que está bem no início, no prólogo da riqueza das nações, onde ele diz que não é porque o padeiro, o açougueiro e o cervejeiro são bonzinhos, não é porque eles têm, no original, em inglês, self-love, não é porque eles são bonzinhos que a gente tem pão, carne e cerveja na mesa, é exatamente porque eles têm um interesse nisso e, de algum jeito, eles produzem aquilo que a gente quer consumir. Então, o Adam Smith foi o primeiro a sacar isso, que, de algum jeito, o sistema capitalista inventou uma forma de alocar recursos de forma descentralizada, sem precisar de um planejador central que diga para a gente o que a gente vai alocar, aonde e de que forma. O problema do Adam Smith é que ele nunca conseguiu, e é por isso que ele usou o termo mão invisível, ele nunca conseguiu se dar conta de qual era. Hoje eu estou dizendo para vocês que são os mercados, mas ele não fala isso, ele não se dá conta de que são mercados que fazem, de que mão invisível, na verdade, não tem nada de invisível, são os mercados funcionando. Essa instituição que a gente chama de mercados e que o Valhá, como a gente vai ver dois ou três slides na frente, vai chamar de preços relativos. É isso que aloca recursos na economia. Ele não consegue se dar conta disso, ele vê que existe, mas ele não consegue se dar conta, e ele não consegue se dar conta basicamente porque ele não tem uma teoria de preços, ele não tem uma teoria do valor. O Adam Smith, como todos os outros economistas clássicos, o Will Marx não é uma exceção, o Adam Smith, o Ricardo, todos esses economistas clássicos tinham essa ideia, que a gente hoje sabe que é absolutamente equivocada, de que o preço das coisas, que o valor dos bens, é determinado pela quantidade de trabalho que está inserida dentro desses bens. E isso impedia ele de ver como é que preços relativos mudam e, portanto, alocam recursos na economia. Isso vai acontecer tempos depois, quase 100 anos depois, quando o Alfred Marshall dá o segundo passo. Quer dizer, talvez, eu costumo dizer, quando as pessoas dizem que o Smith é o pai da ciência econômica, eu costumo dizer que ele é o avô, o pai de verdade é o Alfred Marshall. É o cara que, quer dizer, se é verdade que o Smith é o indivíduo que criou a economia enquanto uma disciplina, não resta dúvida que foi o Alfred Marshall que criou a economia enquanto uma ciência. E o que eu estou chamando de ciência aqui? No seguinte sentido, o Alfred Marshall avançou em dois pontos importantes. O primeiro, ele abandona definitivamente a teoria do valor-trabalho, ele diz, não, o que determina preços, não tem nada a ver com o valor, é a escassez relativa, ou seja, é oferta e demanda. Então, independente da quantidade de trabalho que está dentro do café que eu tomei ali, no bar, antes de chegar aqui, ou independente da quantidade de trabalho que está dentro do litro de gasolina que eu vou botar no meu carro quando eu sair daqui, o preço vai ser determinado, basicamente, por se existe escassez ou abundância relativa. E quando eu digo escassez relativa, eu quero dizer oferta em relação à demanda. Então, quando existe escassez relativa, é porque, quando a escassez é grande, é porque a demanda é grande em relação à oferta, e quando existe abundância, é porque a oferta é grande em relação à demanda. E aí ele vai dizer, é isso, é a interação entre oferta e demanda que determinam preços na economia, isso não tem nada a ver com o Smith, o Marx, e todos os clássicos pensavam que não tem nada a ver com a quantidade de trabalho. Ele vai dar um passo à frente, porque ele vai permitir modelar isso matematicamente, coisa que não existia na época do Smith, porque o Newton estava inventando o cálculo, mais ou menos, o Newton e o Leibniz estavam inventando o cálculo mais ou menos na mesma época. O Marshall, ao contrário, ele já sabe o cálculo, porque ele aprendeu matemática na escola, e ele consegue usar isso para derivar equações de oferta e demanda e testar empiricamente, mostrar empiricamente que preços são determinados por oferta e demanda. Então, no fundo, o que o Marshall faz é pegar aquela ideia do Smith e formalizar ela num modelo teórico. Então, ele vai dizer o que acontece, pensa como se a economia fosse formada por dois tipos de partículas diferentes, vamos pensar aqui numa analogia com a física, tem uma partícula que a gente vai chamar de consumidor, tem uma partícula que a gente vai chamar de produtor, ou, no exemplo concreto, eu tomando o meu café, eu sou o consumidor, o cara do café ali é quem faz a outra partícula, e o que a gente vai ver é que preços são determinados pela interação entre essas partículas, pela interação entre oferta e demanda. Você bota um conjunto de partículas que são consumidores, um conjunto de partículas que são firmas, cada uma delas tem uma lei de movimento, então, consumidores maximizam o bem-estar, o que eu faço? Eu faço o que é melhor para mim, dados os preços, produtores fazem a mesma coisa, eles maximizam o lucro, eles fazem o que é melhor para eles, dados os preços, e quando a gente gera interação, e de um lado, do meu problema de otimização, quando eu maximizo o meu bem-estar sujeito à minha restrição orçamentária e aos preços, eu gero a minha demanda por café, por gasolina, etc., os produtores a mesma coisa, quando eles querem produzir gasolina, ou produzir ou vender gasolina, ou vender café, eles maximizam lucro sujeito a uma restrição tecnológica, a uma restrição legal, etc., de lá vai sair uma curva de oferta, e quando a gente gerar a interação, a dinâmica da interação vai dar, vão dar os preços, aí é que surgem os preços. Esse é um ponto importante, como eu disse, porque quando a gente, para resolver matematicamente os problemas de maximização de utilidade e maximização do lucro, a gente precisa do cálculo, o cálculo vem lá do Newton, então, precisou o Newton e o Leibniz darem o avanço para que ele pudesse desenvolver a teoria. E aí, aqui eu estou só formalizando, então, consumidores são termos analíticos, os consumidores maximizam o seu bem-estar, sujeito ao fato de que eles têm que gastar o que eles têm disponível, firmas maximizam o lucro, elas fazem com que a diferença entre receita total e custo total seja a maior possível, sujeito a várias restrições, eu estou botando um deles, as restrições tecnológicas, de um lado saem curvas de oferta, do outro saem curvas de demanda. Por que é bom fazer isso? É bom porque você consegue implementar o modelo do ponto de vista prático e testar com dados, ou seja, você vai ter dados efetivos de quantidades consumidas de café e gasolina, dados de quantidades produzidas de café e gasolina, e aí você vai conseguir testar para ver se os preços dessas coisas são efetivamente determinados para oferta e demanda. Por isso que eu digo ali que se é verdade que o Smith é o pai da economia enquanto uma disciplina, enquanto um tema, o Marshall é o pai da economia enquanto uma ciência, porque ciência, como vocês devem saber, pressupõe basicamente que a gente tem que fazer o teste empírico. A coisa só vira ciência de verdade, enquanto não tem o teste empírico, aquilo é uma hipótese. Pode ser verdade ou não, até que eu teste empiricamente para ver se aquilo funciona ou não funciona. O melhor exemplo que todo mundo devia estudar é o exemplo da teoria da relatividade, do Einstein, quando ele diz que o espaço se curva. E aí, como é que você vai... Quer dizer que gravidade, no fundo, não é uma força, ao contrário do que o Newton pensava, gravidade não é uma força que puxa a gente para baixo. Gravidade é a massa deformando o espaço. Mas como é que você vai provar isso? Você tem que testar, isso é uma hipótese até você testar. E aí ele testa. Como é que ele faz isso? Ele olha as estrelas durante a noite, vê onde as estrelas estão, ou seja, ele descobre a trajetória da luz, a luz sempre anda em linha reta, então ele vê a trajetória da luz, e ele mede a posição das estrelas durante o dia. Como é que você mede a posição das estrelas durante o dia? Você espera ter um eclipse, aí tapa o sol, porque a ideia é que quando o sol está fora do céu, ele está lá do outro lado da Terra, ele não está deformando o espaço aqui. Então eu vejo as estrelas em um lugar. Quando o sol estiver aqui, eu tenho que ver as estrelas em outro lugar, porque ele está deformando o espaço, e como a luz só anda em linha reta, quando ela chegar e passar perto do sol, a luz vai ter que mudar de direção, porque o sol está deformando o espaço. Então o jeito de testar a teoria da relatividade é esse, é olhar a posição das estrelas durante a noite, sem o sol no céu, e olhar a posição das estrelas durante o dia, com o sol no céu, e ver se a posição muda. Se mudar, é porque... Ou seja, a teoria da relatividade gera uma proposição testável. Aí você vai lá e testa a proposição, e aí o que aconteceu foi isso, inclusive aqui em Natal, agora há pouco tempo, teve uma comemoração em Sobral, desculpe, Sobral, no Ceará, teve uma comemoração nesse sentido, sei lá, 100 anos ou 150 anos, não sei quanto tempo, acho que foi 1919, acho que foi esse ano, ou foi o ano passado, ou algo do gênero. Mas o fato é que tem 100 anos de que os caras conseguiram ir lá e provaram a teoria da relatividade. Aqui acontece o mesmo ponto. O Marshall consegue montar um modelo matemático de oferta e demanda e testar para ver se preços são determinados por oferta e demanda, por escassez relativa. Por isso que ele é o pai da economia enquanto ciência, porque ele testa. Não adianta a gente ficar, desculpe aqui o termo, vou usar no sentido coloquial, não tomem como uma ofensa, mas não adianta a gente ficar filosofando. Quer dizer, a gente tem que testar, a gente tem que olhar uma determinada hipótese e testar essa hipótese para ver se ela é verdadeira ou falsa. Se ela é falsa, a gente tira ela do caminho. Se ela é verdadeira, ela passa a fazer parte da ciência estabelecida. E foi isso que o Marshall fez. Mas o Marshall não terminou. O trabalho do Marshall foi completado por esses caras, esses três caras aí, o Pareto, o Valhá e o Edgeworth, que, mais ou menos na mesma época, estavam olhando o mesmo problema, ou seja, de como é que os preços se determinam na economia como um todo. e o que eles mostram é que, ao contrário do que o Marshall tinha pensado, quando você determina o preço da gasolina, olhando a oferta e demanda de gasolina, e quando você determina o preço do cafezinho ali, olhando a oferta e demanda de cafezinho, o Marshall pensava nessas duas coisas como duas situações estanques. O que esses caras vão dizer? Não, isso não são estanques, porque essas partículas consumidores e firmas, elas estão em todos esses mercados ao mesmo tempo. quer dizer, eu mesmo, o indivíduo que tomo café, compro gasolina. Então, esses mercados têm que estar, de alguma forma, interligados pela ação dos consumidores, e aí eles começam a olhar aquilo que a gente chama hoje, em economia, de teoria de equilíbrio geral. Ou seja, a gente tem que determinar preços, não mercado por mercado, por escassez relativa a mercado por mercado, mas tem que levar em consideração os efeitos de equilíbrio geral, de que um mercado afeta o outro. O óbvio é, vamos pensar no óbvio aqui, se o cafezinho estivesse muito caro, a gente vai alocar mais gente ali para fazer café, vai aumentar o tamanho da cafeteria, e aí a gente vai ter que tirar essas pessoas de algum lugar. Então, eu vou tirar o frentista lá, o cara que produz gasolina, para produzir café, o que vai acabar acontecendo é que isso vai afetar. Na hora que eu realoco capital e trabalho de um setor para o outro, para atender consumidores, eu afeto a produção dos setores, e um setor afeta o que está acontecendo no outro. O que esses caras se deram conta é que é fundamental usar a ideia de equilíbrio geral, ou seja, não basta você olhar mercado, não basta você olhar mercado, você tem que olhar mercadores. Não basta olhar preço, você tem que olhar o vetor de preços relativos, o sistema de preços relativos na economia, porque os preços se comunicam, os setores se comunicam, e o que acontece num setor da economia afeta o que acontece no outro setor. O Valhá vai ser o mais famoso, por isso que até hoje a gente chama, o Valhá foi o mais bem-sucedido. Esse negócio de você inventar um catchphrase, inventar uma palavra, é muito bom, isso faz muito sucesso. Então, o Adam Smith fez muito sucesso com a ideia de mão invisível, porque é uma sacação boa, essa ideia de mão invisível explica numa frase tudo. E o Valhá fez a mesma coisa com a ideia do leiloeiro valhaseano. O Valhá disse assim, imagina, para não dizer que existem mercados, porque o leiloeiro valhaseano é o mercado, ele disse assim, imagina que existisse um leiloeiro fazendo leilão de absolutamente tudo, café, gasolina, etc., em todos os mercados e querendo determinar preços relativos em todos os mercados. Então, o leiloeiro faz um leilão entre oferta e demanda de café, faz um leilão de oferta e demanda de gasolina, e esse leiloeiro vai determinando o preço em cada um dos mercados. Isso é só uma forma de dizer que os mercados agem de forma conectada e é o vetor de preços relativos que, na verdade, é aquilo que o Adam Smith chamou de mão invisível. Então, mão invisível para um economista, para um economista que nem o Adam Smith, ou da época dele, a gente não sabia o que era, porque a gente não sabia que preços, antes do Marshall, a gente não sabia que preços eram determinados por escassez relativa. A gente ainda tinha essa visão equivocada e atrasada, aliás, e hoje, até hoje, tem gente que ainda fica ensinando isso em faculdade de economia, mas tinha essa visão atrasada de que a quantidade de trabalho que está inserida dentro dos bens tem alguma coisa a ver com o preço deles. Não tem nada a ver. Alguma coisa pode ter uma extrema quantidade de trabalho, se não tiver demanda, o preço é zero. Não adianta ter muito trabalho, ou pode ter muito pouco trabalho, se a demanda for muito grande, o preço vai ser muito alto. Na verdade, não há relação nenhuma entre uma coisa e outra. Quer dizer, nenhuma eu estou exagerando um pouco. Há alguma, porque a quantidade de trabalho é, de alguma forma, dados aos preços do trabalho, afeta a oferta e tal, mas há uma relação muito tênue entre preços e quantidade de trabalho. Então, lá no início do século XX, a gente se dá conta do que é um mercado. Um mercado, ou os mercados, são o sistema de preços relativos que alocam recursos na economia. E, obviamente, no início do século XX, de novo, do ponto de vista histórico, surgiu uma forma alternativa de alocar bens e alocar capital e trabalho, que é você imaginar que a gente faz isso através de um planejador central. Então, imagina que, em vez de eu, da gente ter mercados e preços relativos que variam, tivesse alguém que conhecesse todos os consumidores, então, ele sabe que o Marcelo vem aqui, ele sabe que o Marcelo vai querer tomar um café, porque ele vai chegar antes da hora, não vai ter ninguém aqui na sala, ele disse, vou aproveitar para tomar um café, ele já sabe disso, ele vai lá e aloca alguém para fazer o café na cafeteria, para me servir, e aí vai ter lá, e como ele sabe que precisa do café, ele aloca uma quantidade de pó, de água, de energia elétrica, ele bota um atendente. E esse indivíduo, esse planejador central, aloca capital e trabalho, aloca os recursos produtivos na economia. Essa é uma outra forma de alocação de recursos. Essa forma de alocação de recursos já foi tentada empiricamente na União Soviética, na China, antes dos anos 1980, ainda é tentada na Coreia do Norte, onde existe um planejador central, no caso da Coreia do Norte, a gente sabe até o nome dele, o tal do Kim Jong, não sei se Wu, Yu, o avô, o neto, um desses Kim Jong, alguma coisa, que é o cara que faz, decide o que vai ser produzido, e como ele acha, como planejador central, que existe uma ameaça ao país dele, ele aloca uma quantidade enorme de capital e trabalho para produzir mísseis, para produzir armas. Eu sempre me lembro, eu morava na Europa, quando teve a queda do muro, e eu sempre me lembro, antes da queda do muro de Berlim, quando o pessoal da Alemanha Oriental ia para a Alemanha Ocidental, conseguia atravessar, a primeira coisa que eles faziam era ir para o supermercado, comprar iogurte, biscoito, etc., porque no país deles, o cara alocava uma quantidade enorme de capital e trabalho produzindo armas, ao invés de produzir biscoito e iogurte com polpa de fruta, que era o que, na verdade, as pessoas queriam. O que acontecia é que, nesses países, o preço dessas coisas era muito alto, o preço era muito alto, mas, como o mercado não funciona, porque é o planejador central que aloca recursos, você não produz esse bem, você continua produzindo, e o sujeito só consegue consumir isso quando ele atravessa para o outro lado do muro. Então, esse é o ponto. Mercados, esse é o meu ponto como economista, os mercados, ou o sistema de preços relativos, são uma forma de alocar recursos, eles podem ser vistos também como um grande sistema de cooperação entre os indivíduos, se você parar para pensar cinco minutos. Eu, durante um tempo na minha vida, tive um carro da Hyundai, e descobri que o meu carro da Hyundai era produzido na Coreia, na Coreia do Sul, não na do Norte, obviamente. E aí eu fiquei pensando, como é que esse carro veio parar em Porto Alegre? Porque, de novo, eu nunca falei com ninguém da Hyundai, eu nunca avisei para um cara da Hyundai que eu queria. E eu fiquei pensando quantas pessoas estavam envolvidas na produção e na entrega desse carro. Que alguém teve que fazer a peça, alguém teve que montar a peça, alguém teve que pintar o carro, alguém teve que botar em um navio, teve que trazer para Santos ou para Rio Grande, depois algum motorista teve que botar em uma carreta para trazer para Porto Alegre, e o carro chegou aqui. E, quando eu cheguei e paguei lá 50 mil reais naquele carro, no fundo, eu estava me relacionando com todas aquelas pessoas. que o dinheiro que eu paguei por aquele recurso, por aquele carro, por aquele bem, de uma forma ou de outra, flui para o motorista da carreta, para o marinheiro do barco, para o sujeito lá na Coreia. É como se fosse uma grande rede social, uma forma de cooperar entre indivíduos, onde as pessoas produzem de forma coordenada, mas sem a necessidade de uma coordenação externa. Aí entra de novo a ideia da mão invisível do Adam Smith. Por isso que o Adam Smith teve essa sacação. Ele diz assim, como é que é fantástico, o cara produz, lógico que não era carro da Hyundai na época dele, mas, sei lá, especiarias, ou seda, não sei o quê, lá no Oriente. E esse negócio chega aqui para a gente... Estou já no fim. Como é que isso chega aqui para a gente consumir no Brasil? E isso é bacana, porque, de novo, o Adam Smith pode ser lembrado, isso permite que a gente divida trabalho. Quer dizer, na medida em que existe cooperação e eu não preciso fazer tudo o que eu preciso para a minha vida, eu posso fazer uma parte. É como eu disse, por isso que existem pianistas e engenheiros. Porque a gente quer ouvir boa música e a gente quer andar em bons carros. Então, se todo mundo tivesse que ser ao mesmo tempo pianista e engenheiro, ia ser um problema. O que o mercado, esse sistema de cooperação fez? Ele permite que algumas pessoas que têm um talento maior para a matemática, um talento maior virem para coisas práticas, virem engenheiros, que outras pessoas que têm um talento maior para a música, que gostam de imaginar, compor, etc., virem pianistas, ou médicos, ou dentistas, ou seja lá o que for, filósofos ou economistas, isso acaba ajudando na divisão do trabalho, permitindo uma cooperação entre os indivíduos através dos mercados. Mas eu queria, para entrar na parte final aqui, lembrar o que eu falei no início. É que tem sempre duas... Quer dizer, agora que eu já defini o que eu quero dizer com o que é um mercado para um economista, eu quero voltar ao ponto do meu primeiro slide e lembrar a vocês que eu mencionei que existem dois aspectos que a gente tem que levar em consideração, que são eficiência e distribuição. Obviamente, por eficiência, o que eu quero dizer como economista? Eu quero dizer o seguinte, a gente vai dizer que um mercado gera uma solução eficiente se for impossível realocar os recursos e aumentar o produto, aumentar a produção de uma coisa sem reduzir a produção da outra ou aumentar o bem-estar de um indivíduo sem reduzir o bem-estar de um outro indivíduo. Quer dizer, a ideia de eficiência é a ideia de que não existe desperdício. Porque enquanto existe... Pensa numa firma. Numa firma, enquanto existir desperdício, enquanto existir alguém que está ali à toa, sem trabalhar, você pode aumentar a produção simplesmente fazendo aquele cara trabalhar mais. Porque ele está à toa, ele está desperdiçando o tempo. Não é isso? Por outro lado, se ninguém está desperdiçando o tempo, o único jeito daquela firma aumentar a quantidade produzida é se ela tirar um trabalhador de uma outra firma para produzir ali. Mas na hora que ela fizer isso, aquela outra firma vai ter a sua produção reduzida e essa firma vai ter a sua produção aumentada. Então, a gente, de novo, tem a ideia de eficiência. O que acontece? O que acontece é que, do ponto de vista teórico, o pessoal que trabalha em equilíbrio geral, que começa lá com aqueles caras que eu citei, o Valhalla, o Edwards e o Pareto, já conseguiram mostrar um determinado teorema que a gente, em geral, chama em economia do primeiro teorema fundamental do bem-estar, que é de que, sob certas condições, se a gente deixar que preços relativos aloquem recursos numa economia, você chega numa situação eficiente. ou seja, você chega numa situação onde é impossível melhorar o nível de bem-estar de um indivíduo sem piorar o nível do bem-estar do outro. Mas isso não tem nada a ver com distribuição, é isso que tem que ficar claro. Eficiência não tem nada a ver com distribuição. A gente pode ter uma solução de mercado que seja eficiente, mas onde um indivíduo tem todo o bem-estar da economia e o resto das pessoas não tem nada. eficiência não está associada à distribuição e vice-versa. Na verdade, nós, economistas, não temos uma teoria da distribuição de renda ótima. Economista adora otimização. Aquilo que o sujeito numa faculdade de economia aprende no início, no primeiro semestre, é otimização condicionada, é cálculo. E por que a gente aprende isso? Porque a gente está o tempo inteiro tentando achar uma solução ótima. Só que a gente não tem uma teoria de qual seja a distribuição ótima de bens, a distribuição ótima. Para isso, a gente vai ter que ter uma... Lógico, eu como economista, eu, Marcelo, eu posso dizer e olhar para a distribuição de renda no Brasil ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar e dizer que eu não gostei daquela distribuição, que eu queria mudá-la, porque eu tenho algum conceito moral, eu acho que as pessoas precisam disso. Mas, do ponto de vista eu como economista, eu não consigo gerar o que seria uma teoria da distribuição de renda ótima. O que é ótimo? Eu consigo definir o que é ótimo para eficiência, que é não ter desperdício? O que é uma teoria da distribuição de renda ótima? Se você definir o que é ótimo, você não precisa fazer a conta, porque o ótimo já é aquilo que você definiu. É lógico que esse é um ponto importante que tem que ser levado em consideração e acaba acontecendo que o Estado começa a influir numa economia de mercado para tentar melhorar alguma coisa que nós, como sociedades, achamos que a distribuição de renda não está boa do jeito que ficou e a gente quer mudar. Já ficou claro do ponto de vista empírico que uma das coisas que afeta muito a distribuição são as condições iniciais nas quais as pessoas iniciam a sua vida. Não é à toa que na maior parte do mundo, onde você usa mecanismos de mercado para alocar recursos, o Estado também usa determinados mecanismos associados à educação básica para todo mundo, saúde básica para todo mundo, como uma forma de homogeneizar o campo de disputa entre os indivíduos e aí permitir que os mercados funcionem para alocar recursos nessa economia. Eu estou quase no fim, eu só tenho esse slide e o próximo, eu só queria chamar a atenção de vocês para um outro ponto que eu mencionei no meu primeiro slide, que é de que toda vez que alguém discute com você um determinado problema de alocação de recursos e argumenta que o mercado não é uma boa forma de fazer a alocação de recursos. Essa pessoa tem que se dar conta e vocês têm que se dar conta que só existem quatro alternativas possíveis para a gente alocar recursos. Ou a gente aloca por mercados, que é o que eu gastei esse tempo todo para falar, e as outras três alternativas são aquelas ali, é sorteio, burocracia ou violência. Então, se eu quisesse alocar esse recurso, que é o meu relógio, entre vocês, e eu quisesse saber quem é que vai ficar com o meu relógio, nós temos quatro formas de fazer. A forma de mercado é o leiloeiro valrasiano. Eu vou dizer, quem dá mais? A gente vai botar um preço no relógio e quem pagar o maior preço vai ficar com o relógio. No fundo, mercados fazem isso. Eles fazem com que os bens e os fatores de produção fluam na direção aonde eles são mais valorizados, ou seja, onde o preço é maior. Então, quem valorizar mais o meu relógio, e pode ser que ela aqui, a Poliana, ache que o relógio é uma bobagem, porque é um relógio masculino e ela é uma moça, então ela não quer o meu relógio, então pode ser que ele esteja disposto a pagar um preço maior, por alguma razão que não me importa qual é, as pessoas têm visões diferentes sobre o valor desse relógio aqui, elas vão entrar num leilão e vão. Quem pagar mais é a solução de mercado para alocar esse recurso escasso, só tem um relógio entre todos vocês que estão aqui. Mas tem outras soluções, a outra solução é sorteio, eu posso chegar e dizer, tá, cada um tem um número, nós vamos sortear. A outra solução é a burocracia, a gente pode inventar uma regra, vamos alocar esse relógio para o indivíduo que tiver a barba mais cerrada aqui, aí é aquele cara ali, que tem uma barba enorme, então eu criei essa regra, ou vamos alocar esse relógio aqui para o indivíduo mais pobre da sala, ou vamos alocar esse relógio aqui para o indivíduo que mais precisa, que é o cara que precisa acordar cedo, então a gente vai ver quem que é o indivíduo que precisa acordar cedo e vai alocar para ele. É uma regra, a gente vai criar uma regra a partir da nossa cabeça e vai aplicar essa regra para alocar esse recurso. É assim que funciona em um país socialista. Tem uma regra, eu sempre, eu sempre me surpreendi, deixa eu contar aqui, deixa eu tirar do meu tempo aqui porque eu vou contar uma anedota aqui, anedota não conta no tempo, está bom, Poliano? Cinco minutos ainda tem. Então, anedota é a seguinte, eu quando eu, em 1900 e, anedota não é uma história particular, em 1988 eu fui visitar a União Soviética. Eu sou economista, eu nunca tinha ido lá, eu imaginei que tudo era alocado desse jeito, por regra. Aí quando eu cheguei lá tinha preço. Porra, como é que tem preço aqui? Você entra lá, vai comprar um troço, tem um preço. você entra no metrô, tem um preço lá, 50 centavos. Eu cheguei a pagar, eu fui assistir o Balé Kirov lá em Leningrado, paguei um dólar e trinta por uma entrada. Em Londres, quando esses caras iam lá, eram, sei lá, 300 libras. Eu paguei um dólar e trinta. Eu queria, é porque eu fiquei pouco tempo, senão eu tinha assistido umas trinta apresentações lá do Balé Kirov. Mas tem preço, pô. Mas qual é a diferença? É que numa economia socialista, quem determina o preço não é o mercado. Quem é que determina o preço é o burocrata. O burocrata é que diz. Então, ele não vai fazer exatamente essa regra. Ele vai, na cabeça dele, inventar um vetor de preços relativos com base no... Ele acha que todo mundo tem que ver Balé, então o que ele faz? Ele abaixa o preço da entrada no Balé. Se ele acha que todo mundo... Outra, para contar a vocês, tudo o que eu estou contando é real. Em Moscou, tinha muita gente vendendo frutas. E, quando eu fui, em 1988, já era uma época em Glasnost, ninguém mais ia para a Sibéria, era um negócio mais light, já estava virando Brasil lá, era um negócio meio zoneado. assim. Então, tinha muita gente vendendo fruta em Moscou e eram todos uns caras meio de olhinho puxado, uns asiáticos. Eu perguntei para uma moça que eu conheci lá que falava espanhol, tinha morado em Cuba há um tempo. Pouca gente que eu conheci lá conseguia falar inglês. Essa moça falava espanhol e eu perguntei a ela, olha cá, o fulano, por que quase todo mundo aqui é asiático? Ela disse, não, deixa eu te explicar. Isso aqui é o seguinte, é que a gente produz muito avião. Eu falei, como é que esse negócio vai chegar na fruta? Porque começa a história, produz muito avião, o que isso tem a ver com um asiático vendendo fruta em Moscou? Saiba que a gente produz muito avião e a gente tem reservas enormes de... Por que a gente produz muito avião? Porque o planejador central disse que tinha que produzir, porque isso faz parte, como você investe para ter aqueles MIGs 22, MIG 27, que solta mísseis, cambau, a gente tem muita tecnologia de avião, a gente também produz muito avião civil. E a gente tem muito petróleo. Então, o que a gente vai fazer com esse avião e com esse petróleo? Então, o que acontece? A gente tem que botar um preço. Então, o preço da passagem... A gente produz muito avião e a gente produz muito petróleo. As pessoas têm que consumir esse troço. Como é que a gente faz as pessoas consumir? Bota o preço baixo. Porque aí todo mundo pega o avião. Eu falei, tá, e aí? O ponto é o seguinte, é que esse cara trabalha numa fazenda de frutas lá no Uzbequistão, Cazaquistão, num estão desses aí da vida. E ele rouba duas. Antigamente, ninguém roubava porque o cara ia para a Sibéria. Agora, ninguém mais vai para a Sibéria. Ele rouba duas caixas de maçã, pega um avião no Cazaquistão, sei lá onde, voa cinco mil quilômetros, trazendo na bagagem, monta uma banquinha, pega um avião cedinho, monta uma banquinha, vende, seis horas da tarde ele volta. Eu falei, porra, não é possível. Quer dizer, na minha cabeça de economista, eu olho isso e digo o seguinte, o vetor de preços relativos está errado. Porque o que é o óbvio? A gente vai pegar essa coisa, vai comprar uma carreta e vai transportar duas toneladas de maçã. É muito mais eficiente, para usar o termo econômico aqui, do jeito certo, é muito mais eficiente. Essa forma de alocação de recursos, ter muito petróleo, muito avião a preço baixo, aí você abaixa o preço do avião, aí você faz com que o cara transporte maçã de avião de caixa em caixa, isso não faz o menor sentido. Isso é uma alocação ineficiente de recursos. E, na hora que toda a economia funciona assim, acontece a Coreia, acontece Cuba, acontece a China, antes da década de 80, acontece a União Soviética, que é um país que simplesmente não consegue fazer o PIB crescer. Então, o ponto é esse. A gente pode usar uma regra burocrática, mas mesmo quem usa a regra burocrática, é isso que eu queria falar, acaba usando preços, que facilita, em vez de você usar a regra. Então, existe uma regra burocrática na cabeça do cara, que é que nós precisamos produzir muito querosene de avião, e aí ele transforma aquilo em um vetor de preço. É como se o leiloeiro Valraziano fosse o administrador central do Partido Comunista. E a outra é a violência. Essa é a última. Se eu quiser dizer, quem vai ficar com o meu relógio aqui? Vai apagar a luz. Quem ficar em pé ficou com o relógio. Porque o cara que não quiser, se apoiando e dizendo, não, eu não quero, ela nem vai entrar na briga. Mas, entre os que quiserem, eles vão sair no tapa e eles vão conseguir. Alguém vai no final. O recurso vai ser alocado ou pelo mercado, através de preço, ou por sorteio, ou por regra, ou por violência. Às vezes, a gente combina isso. Às vezes, na vida real, existem misturas. Tem situações onde você pensa na alocação de ingresso. Eu comprei ingresso para ir assistir Brasil e Paraguai, lá na Arena do Grêmio. Como é que funciona isso? Você tem que pagar, mas, além de pagar, tem uma fila. Você tem que entrar. Então, tem uma regra burocrática e tem dinheiro. Tem as duas coisas. Às vezes, você mistura. Deixa eu pular aqui, que eu já estou no fim. Eu não vou ter tempo de cobrir todos os meus pontos. Depois a gente volta. Mas eu queria só entrar no meu último ponto ali, que é saber se existem limites morais ou limites éticos para a gente colocar mercados como problema de alocação de recursos. E aí eu queria, só para terminar, chamar a atenção de um livro muito interessante escrito por um sujeito chamado Robert Titimus, um cara que foi professor na London School of Economics, sob sangue, olhando dois tipos de mercados, dois tipos de alocação de recursos para sangue. Uma, que era o sistema em inglês, onde não tem preço. Então, as pessoas doam sangue. Não existe um mercado de sangue. Então, não tem um preço para um litro de sangue. Como é que você resolve? Por uma regra. As pessoas doam e depois o governo distribui aquilo de acordo com algum critério de necessidade. O cara que está quase morrendo recebe, o outro que não está e não recebe, e você aloca dessa forma. E você tem, do outro lado, o mercado americano, onde tem preço. Você pode ir, tirar um litro de sangue, um litro, acho que não pode, senão você morre, mas, sei lá, 300 mililitros de sangue e vender. Isso tem um preço. Então, quando falta sangue, o preço do sangue sobe, todo mundo que quer dinheiro vai lá e doa sangue. Aumenta a oferta de sangue. E os diferentes hospitais têm que comprar o sangue. E ele compara esses dois pontos. E a pergunta é, faz sentido? Pensa serviço militar. Imagina que os argentinos nos invadissem. Nós temos que defender a nossa... Como é que a gente faz isso? A gente precisa alocar recursos para o exército. Precisa pegar uma parte da população que está trabalhando no posto de gasolina, o cara que me serviu o café e tem que alistar ele no exército. Como é que a gente faz para ele sair dali e ir para o exército? Uma alternativa é preço. A gente aumenta o salário do soldado até o cara dizer que está ganhando tão mais o sujeito que eu vou para lá. Hoje, o exército americano funciona assim. O exército americano não tem mais obrigatoriedade de você servir ao exército. Pensa lá no Vietnã. Acho que a maior parte aqui, todo mundo aqui é novinho, ninguém deve ter vivido a época, mas teve uma época em que você tinha que pegar um americano, tirar ele lá da casa dele, mandar ele para o sudeste asiático, para ele matar um bando de pessoas que ele nunca tinha visto na vida. De uma forma, seria via preços, via mercado. Como é que você aloca recursos, vai subindo o preço, uma hora vai ter alguém que vai dizer, eu quero. E ele vai lá lutar. Hoje é assim. Naquela época não era, naquela época era por, alguém lembra como é que era? Sorteio. Está certo? Você fazia por sorteio. Você pegava indivíduo, na verdade era uma combinação entre sorteio e regra. Então, você pegava, você podia mandar um cara de 60 anos para lá. Então, tinha uma regra, que era indivíduos entre tal idade e tal idade, que tem boa capacidade física, não sei o que. Aí tinha gente demais, você tinha que selecionar, você sorteava. E as pessoas sorteadas tinham que ir, se não fossem, aí tinha lá aquelas penalidades, tem casos famosos, do Cassius Clay, o Mohamed Ali, que foi sorteado para ir, não quis ir, se recusou por razões... Como é que a gente faz nesses mercados complicados? Nesses setores complicados, defesa nacional, sangue, porque para café e gasolina, acho que não tem discussão. Café, gasolina, televisão, automóvel, acho que a experiência empírica do século XX já mostrou que o socialismo não funciona, porque foi um desastre em todos os lugares, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de liberdade, foi um desastre em todos os lugares onde ocorreu. Então, a gente já sabe que isso não funciona, o que funciona são mercados. Mas dá para usar mercados para organizar todas as coisas na sociedade? Ou tem algumas delas que são complicadas a gente organizar por mercados? E eu vou terminar aqui sem responder, porque primeiro eu gestorei o meu tempo, segundo que eu quero deixar isso para a gente discutir depois, quando a gente entrar para a parte de perguntas e respostas. Recomendo fortemente o livro do Tittimus, ele está meio velho, é da década de 70, mas é um bom livro sobre o assunto do sangue. E era isso, desculpe, Poliana, que eu passei aqui, pelas minhas contas, eu passei dez minutos do meu tempo aqui, mas eu peço desculpas. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigada, professor Marcelo. Eu passo a palavra, então, ao professor Eduardo Luft. Deixa eu fazer uma curta apresentação, então, do professor Eduardo. Ele é professor do PPG de Filosofia da PUC, do Rio Grande do Sul, é mestre, doutor em Filosofia, também pela PUC, por Heidelberg, num doutorado sanduíche. fez pós-doutorado em Frankfurt, na Alemanha, e foi professor visitante na pós-graduação de Filosofia em Bonn, também na Alemanha. primeiro, 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 parabenizar, agradecer a presença de todos assistindo, e agradecer o convite, né, da comissão organizadora, parabenizar o Inácio e a Poliana, por um evento tão interessante, interdisciplinar, né, e também parabenizar o colega pela palestra muito gigante agora, que me antecedeu, com alguns pontos de contato, como a gente vai ver, né, e agora a minha função, como disse o Marcelo antes, é filosofar, né, minha função aqui é filosofar. E essa é a primeira questão que eu queria colocar, assim, sobre a palestra de hoje, é o que eu vou fazer aqui, o que nós estamos fazendo quando a gente faz uma filosofia da economia, ou uma filosofia da biologia, ou uma filosofia... O que é isso, exatamente? E... Uma resposta tradicional é que a gente poderia fazer uma... Por exemplo, a gente poderia tentar investigar o método na área, uma espécie de matriado, método da física, matriado, método da biologia, matriado, método da economia, etc. Mas essa busca por uma espécie de uma teoria pura do método, que o filósofo fica sentado na cadeira e tenta, de algum modo, que era mais ou menos o modelo da epistemologia no começo do século XX, quando vinha muito em mente o problema da demarcação, como diferenciar ciência e pseudociência, a verdade é que esse projeto fracassou. A trajetória da filosofia da ciência começa com a busca por encontrar uma espécie de tutoria pura do método, que vai mais ou menos dos positivistas lógicos até Popper, e depois termina com um livro cujo título é muito... sugestivo, que é o Contra o Método do Fayarver. Mas, então, como pensar hoje a relação entre filosofia e ciências? Eu vejo muito como a filosofia da ciência como uma espécie de disciplina de mediação. Ela faz a conexão do ponto de vista da ontologia, ou da epistemologia, ou da ética, ela faz uma conexão de disciplinas regionais com um projeto de uma visão totalizante, vamos dizer assim, do conhecimento. Então, vocês fazem uma conexão do ponto de vista da ontologia, ontologias regionais, ontologia da biologia, ontologia da física, ontologia da economia, etc., e um projeto de ontologia geral, que não tem nada a ver com uma disciplina pura, mas tem a ver com quase o que nós chamamos hoje em dia de interdisciplinaridade, que é, no fundo, um pouco a configuração dessa palestra aqui. E a gente pergunta assim, mas qual é a contribuição que uma ontologia geral tem a dar? O que faz exatamente a filosofia? E a verdade é assim, nós carregamos pressupostos filosóficos quando a gente pensa o mundo, inevitavelmente. E esses pressupostos filosóficos, eles não são um chute, simplesmente, eles são pressupostos que, vamos dizer assim, não há tantas escolhas quando a gente vai tentar desenvolver um pensamento sobre o real. e, na história do pensamento, seguindo aqui ideias do Cine Lima, do debate entre dialéticos e analíticos na tradição, vocês têm aí um mapa da história da filosofia, vocês têm duas grandes abordagens, duas grandes possibilidades alternativas de pensar uma ontologia. Vocês têm uma ontologia atomista, que é basicamente a linha da tradição analítica. Tudo vem de Platão, como dizia o Whitehead, a história da filosofia, etc., como a história do pensamento, é uma nota de pé de página nova de Platão. Então, de um lado, Platão gerou Aristóteles, a tradição analítica, Aquino, Ockham, Descartes, Hume, etc., os empiristas, vai desembocar depois em Kant. E, de outro lado, vocês têm as setas azuis ali, que são os grandes pensadores dialéticos. Platão gera Plotino, Proclo, Agostinho, primeira fase do pensamento medieval, Cusanos, que é importante no que eu vou falar depois, Spinoza, Leibniz, vai para Riegel, vai desembocar em Marx. Essas grandes alternativas, elas vão perpassar depois, elas vão ser escolhas, alternativas inerentes a todo o pensamento científico. Então, a disputa entre ontologias atomistas e holistas, ela vai perpassar todas as áreas. Para citar um exemplo, a física newtoniana é uma ontologia atomista. A física einsteiniana é uma ontologia relacional e processual holista. Na biologia, a teoria do gene egoísta, do Dawkins, é uma ontologia atomista. A teoria de sistemas complexos adaptativos, do Kaufman, é uma ontologia holista. Então, um pouco a minha ideia aqui é tentar mostrar, primeiro, como essas grandes alternativas transparecem na ontologia da economia e como, vamos dizer assim, a minha aproximação da conexão de uma ontologia regional com ontologia geral é dialética, é ver como uma dialética contemporânea aparece na ontologia da economia. Mais ou menos esse que é o enfrentamento do problema hoje de noite. O caminho mais natural para quem quer fazer uma ontologia dialética da economia, e vocês podem esquecer o termo, porque o termo é um pouco gasto, uma ontologia relacional e processual da economia, obviamente, é fazer isso via o marxismo. Porque Marx é, vamos dizer assim, o último grande pensador sistemático, não só na economia, mas sistemático, o marxismo, de certo modo, é isso, da tradição dialética como a gente costuma compreendê-la. Só que a verdade, o Marcelo acabou de comentar isso várias vezes, a verdade é que o marxismo, como uma opção em ontologia da economia, colapsa em 89 com a quiada do muro de Berlim. Dá para fazer um resgate do marxismo? Eu não sei, não estou convencido disso. Eu acho que talvez esse projeto seja inviável. Mas eu não nego inteiramente a possibilidade de fazer uma espécie de uma crítica imanente do marxismo. Mas eu acho que isso é um projeto complicado. As razões, não vou entrar aqui, mas a gente pode depois talvez entrar no debate. eu vou procurar, depois de explicitar a ontologia atomista presente na economia, eu vou tentar defender posição em relação a uma ontologia relacional e processual na economia, não via o marxismo, que só poderia ser reatualizado por uma severa crítica imanente, mas eu não vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso via influência da dialética num outro ramo totalmente independente, que continuou muito vivo depois do colapso do marxismo, sem nenhuma conexão direta, aparente com a dialética, que é a teoria de sistemas. Mais ou menos isso que é o plano de fundo. Eu vou mostrar depois como a teoria de sistemas tem uma conexão com a dialética, qual é a conexão, e por que ocorreu essa conexão do ponto de vista de uma história das ideias? Então, assim, atomismo em ontologia da economia. Eu vejo duas grandes vertentes de uma ontologia atomista na economia. Primeiro, o liberalismo clássico e o anarcocapitalismo. O que é atomismo? Atomismo é a crença de que a totalidade, sob investigação, ela é analisável, ela é decomponível em suas partes menores. Se vocês querem entender o mercado, o sistema econômico como um todo, vocês têm que pegar essa totalidade, vocês têm que decompor ela nas suas partes até encontrar a menor parte do todo. A menor parte do todo é o indivíduo. Indivíduo vem de individuum, em latim, que é o equivalente ao átomo grego. O tomos, em grego, é a divisão, átomo é o que não pode ser dividido. Uma vez feita a análise do todo, do mercado, como esse vasto sistema de coordenação de ação, nas suas partes menores, e que não pode ser mais decomponível, é claro que eu posso pegar um indivíduo e dar uma machadada na cabeça dele, mas isso acabou o agente econômico, o objeto de análise se dissolveu. Eu paro no indivíduo, paro no átomo social, eu explico como se comporta o indivíduo, e a partir do material desse átomo social, eu tento recompor a minha compreensão do todo, somando as partes. Esse é o pressuposto de base da ontologia atomista. Do ponto de vista de uma ontologia holista, relacional, não dá para fazer isso, porque não há átomos isolados. Eu vou entrar nesse ponto depois. Vamos pegar liberalismo clássico. Liberalismo clássico é exatamente isso. É uma teoria que, sobre o pressuposto do atomismo, decompõe a totalidade nas suas partes menores, descobre o indivíduo como um agente egoísta, e a partir desse agente egoísta, que é livre, aí vem a liberdade negativa na filosofia política, daí vem o liberalismo em política, que enfatiza as liberdades individuais, a partir da liberdade desse átomo, eu vou montar toda a teoria econômica. Daí vem, por exemplo, no liberalismo clássico, a ideia de uma teoria subjetiva de valor. Você acabou de comentar aqui que a teoria do valor do trabalho foi derrubada, é um dos pontos mais gravemente falhos na teoria de Marx, ninguém pode atualizar, o Marx não se consegue fazer isso, eu acho que talvez seja inviável, sem desmontar essa teoria. Do ponto de vista do liberalismo clássico, o valor é subjetivo, que determina o preço de algo a cada um de nós, na sua escolha livre, vamos dizer assim. O modelo neoclássico, que é a trilha mais influente no pensamento econômico, e eu posso estar errado aqui, eu sempre peço para o Marcelo me corrigir, porque não é minha área, eu estou aqui, eu estou muito mais invadido na área do Marcelo do que certamente o contrário, então o erro certamente é muito mais meu, se houver aqui um erro de análise. Mas assim, é um modelo muito influente, que é o modelo neoclássico que vem de Valrass. E o que faz o Valrass? Ele decompõe a totalidade, sou pressuposto atomista, ele descobre o agente racional, e a partir de uma teoria do agente econômico como agente racional, ele tenta fazer uma teoria do todo do sistema econômico, de eu vou chegar lá e vou chegar onde eu quero chegar. A primeira pergunta é a seguinte, por que o modelo de baixo, o modelo neoclássico, é mainstream hoje em dia, nas universidades? E por que o liberalismo clássico, radicalizado no anarco, não faz parte da vida universitária? Muito pouco. A minha resposta para isso é muito simples. Ciência, para nós modernos, é física, ponto. O resto é imitação. E o que é física, pessoal? Física é platonismo experimental. Por que platonismo? Platão é um pitagórico. Na frente da academia de Platão tinha uma mensagem assim, só entra aqui quem sabe matemática, quem não sabe matemática não entra aqui. A nossa física não é empirista, no sentido banal do termo, como o positivismo pensa. Não. A nossa ciência, tendo a física como modelo, só aceita dos dados empíricos aquilo que pode ser modelado matematicamente. Agora eu pergunto para você. O que é platonismo? Experimental, e essa é a grande diferença com os gregos, é porque a nossa matemática não é contemplativa, como a matemática de Platão, os pitagóricos, etc. A nossa matemática é usada para construir modelos e para manipular o mundo. Construir aviões, computadores, manipular o mundo. Não é tanto experiência passiva dos positivistas, dos empiristas, é a experiência no sentido da Irfarm, em alemão, que é experimentar, viajar com profundidade. Irfarm, em alemão, é andar de carro. O Irfarm significa um andar mais aprofundado, um aprendizado com a experimentação, platonismo experimental. O que o liberalismo clássico, o anarcocapitalismo, o que a escola austríaca de economia tem a dizer sobre isso? Muito pouco. Eles não fazem modelagem matemática. Então, fora do mainstream, essa é a ideia. O modelo clássico, neoclássico, está aí. Eu, depois, quando entrar nos modelos dialéticos, de ontologia relacional e processual, não marxistas, de teorias de sistemas e redes, eu vou ter uma certa restrição a falar sobre a matemática. Mas não no sentido de recusar a matemática, mas ser um pouco mais cauteloso no uso da matemática para pensar sistemas complexos, ou de teorias de sistemas. Voltando, então, ao Valras. Peguem o todo que é o mercado, decompõem nas suas partes menores, descobram o átomo, o indivíduo humano, no latim, compreendam ele como um agente racional, entendam isso como alguém que calcula como se fosse um computador, um algoritmo capaz de precificar os ativos. Bota vários desses computadores conectados, um com o outro, interagindo, e agora a soma da racionalidade de cada agente econômico vai formar o preço ótimo. Isso vai gerar o que a gente chama, ele tem o automismo, então, a economia, os átomos são os agentes racionais, o todo é uma soma dos átomos, está ali na imagem. Isso vai gerar agora uma teoria do equilíbrio geral de preços. Eu botei ali uma cumbuca, porque é um exemplo. O Bainhocker, que é de onde eu tiro essa imagem, o Bainhocker é um grande sistematizador dessa grande linha de pesquisa de aplicação das teorias da complexidade de sistemas na economia. Estou usando muito ele como um diferencial. Ele pega um exemplo do que é esse equilíbrio. o sistema econômico. Vocês botam uma tigela, é física, vocês botam uma bola na tigela, soltam a bola na tigela, ela vai ficar oscilando dentro da tigela, e aí, de repente, você tem um equilíbrio entre forças opostas, gravitação, curvando o espaço, como disse o Marcelo aqui, não puxando, como dizia Newton, curvando o espaço. E, por outro lado, a superfície, exercendo uma certa resistência na rolagem da bola. Essas duas forças se anulam, e a tendência é que, depois de um tempo, a bola vai ficar no meio, vai ficar parada. Se vocês pegarem todos os agentes racionais calculando, eles vão encontrar um preço ótimo, um ótimo de parede. Esse preço ótimo é o ponto de equilíbrio. Pelo sistema econômico, deixado a funcionar por si mesmo, ele não é nada mais do que a soma da racionalidade de cada átomo, de cada agente racional, encontrando preço ótimo. E o sistema, ele chega, então, a uma situação de imutabilidade. Ou seja, a ontologia da economia por trás desse modelo, ela não é só atomista, ela é estática. é a ontologia analítica. Eu poderia fazer igual a toda uma história do pensamento daqueles autores que eu coloquei antes. A ontologia é estática, além de atomista. Por que o mercado fica em movimento? Por que as pessoas não param de precificar ativos? Porque tem choques externos. Guerra, intervenção governamental, enfim, pensem aí em fatores externos que dão uma balançada naquela combuca ali e fazem a bolinha voltar a se movimentar. Mas deixa o mercado funcionar, ela vai voltar ao centro e a bolinha vai parar, vai ficar estática. O mercado, inerentemente, ele é estático, ele é tendente à imutabilidade. é a noção de equilíbrio. Está ali o fora do equilíbrio, gerado por um choque externo, a tigela fica encurvada pelo choque e depois ela encontra um novo equilíbrio até vir um novo choque. E depois o novo movimento tem que encontrar um novo equilíbrio. Ela tende à estaticidade e o movimento é sempre externo. Bom, como é que a gente chega agora no paradigma do dialético, holista? Se vocês quiserem, não precisa nem usar o termo dialética, porque normalmente quando a gente usa o termo dialético, hoje em dia as pessoas saem correndo, então a gente não usa. No fundo é isso. Então, assim, como é que chegou essa ontologia de relações e processos na economia? Isso nasce com o Bertadamfi, mais ou menos na mesma época, que o Círculo de Viena está fazendo aquela trilha do método puro que eu falei para vocês, que foi inviabilizada depois, com razão. O Bertadamfi estava estudando em Viena e o biólogo naquela época estudava filosofia e o filósofo estudava ciências. Não tinha essa dicotomia que a gente tem hoje. É por isso que eu parabenizo tanto vocês pela realização desse encontro. Quando é que a gente se encontra? Never. O filósofo hoje em dia é um cara isolado, que trabalha na sua cadeira, sem muita importância, e mesmo as ciências dialogam mais do que a gente, mas também acho que dialogam um pouco, de um diálogo a mais. Naquela época, o Bertadamfi estudou filosofia e ele conhecia gringo-latim, eles tinham uma formação clássica. O Bertadamfi vai estudar Nicolau de Cusa, que é um teórico, um neoplatônico tardio. Alguns dizem que é o pensador que inaugurou a filosofia moderna, num livro chamado de docta ignorância. Docta ignorância. O Bertadamfi estuda o Nicolau de Cusa e ele pega de Nicolau de Cusa os traços principais do pensamento dialético. Contra a montologia atomista, vocês têm uma montologia holista. Vocês não conseguem decompor o todo nas suas partes menores e depois recompor para a soma dos átomos. Átomos não existem. Existem relações, interações e padrões relacionais, padrões configuracionais. Ontologia relacional, não atomista, dinâmica, não estática, coerentista, não fundacionista, circular, não linear, etc. Não vou me aprofundar muito aqui, a gente pode debater mais depois no nosso diálogo. O Bertadamfi, então, ele produz um livro chamado Teoria Geral de Sistemas, ele inaugura a trilha de sistemas e bota no prefácio uma homenagem a Goethe, se não me engano, Schelling, Leibniz, os neoplatônicos. Ele traduz o The Docta Ignorância e faz um longo prefácio à obra do Cusanos. Eu tinha conhecimento profundo do Nicolau de Cusa. Ele faz isso e a trilha de sistemas entra na biologia. O Platão, por outro lado, ele não influencia só essa tradição dialética, ele influencia também a tradição analítica. Ele vai gerar, vai estar por trás da biologia do museu, que a gente chama, a teoria das espécies fixas em Linel, que vai ser desmanchada pelo Darwinismo. O Darwinismo vai dizer que as espécies supostamente fixas são dinâmicas, elas mudam com o tempo, elas têm uma história. Esses dois ramos agora, uma teoria evolutiva da natureza e uma teoria holística de sistemas vão se casar e vão gerar teoria de sistemas adaptativos complexos. Agora a gente já está bem no topo do final do século XX. Pessoas que estão vivas falando com a gente. O principal teórico em biologia é Stuart Kaufman. O Stuart Kaufman é do Instituto Santa Fe, nos Estados Unidos. O Smolin está na Penn University. O Smolin é um cosmólogo, trabalha com unificação da física. Fundou o perímetro do Instituto no Canadá. Ele convida naquela época o Kaufman para dar aula na Penn. O Kaufman dialoga sobre biologia com o Smolin, o Smolin dialoga sobre física com o Smolin. O resultado é que o Smolin vai desenvolver uma física evolutiva. Assim como as espécies não são fixas, elas mudam as leis da física não são fixas, elas mudam. As leis da física são só padrões de configurações do universo. O universo evolui no tempo na cosmologia evolutiva. Ele tem um livro chamado A Vida do Cosmos que foi traduzido pelo Unicinos aqui. Aliás, é uma curiosidade porque esse é um livro que eu descobri numa livraria lá em Porto Alegre. Dei para o Sine Lima. O Sine Lima adorou e pediu para o Unicinos traduzir. Então, a gente tem um pouco de envolvimento na sua grupo de pesquisa na tradução desse livro. A Vida do Cosmos. E o Kaufman vai fazer cosmologia evolutiva também. Bom, três sistemas da artística complexa vão começar a se generalizar. Ela já não é mais uma ontologia regional da biologia como era na época do Bertalanff. Ela se tornou uma ontologia da física. Ela passou para ser uma ontologia que vai se reverberar em outros lugares. Vocês estão fazendo o que Platão chamaria de uma dialética ascendente. Vocês estão começando a fazer uma ontologia geral que não vem no movimento top-down da filosofia para a ciência. Vem no movimento bottom-up, de baixo para cima, e o filósofo agora vai articular as duas pontas. Ele não está na sua cadeira sentado tentando deduzir a ordem do mundo. Não faz mais sentido. Essa teoria de sistemas adaptativos complexos vai entrar na economia. Vai ser sistematizada pelo Byronhocker. Vai entrar na linguística, vai entrar em vários campos. Não vou me aprofundar aqui, mas é só para dizer para vocês como é que isso chegou na economia. Como é que esse pessoal vê a ontologia da economia? Características de uma economia da complexidade. Primeiro, ela é focada na interação humana, não no indivíduo isolado. Sempre na interação humana. Por que isso é importante? Porque muito do processo do mercado segue uma lógica que é interacional, não é atomizável. vou citar um exemplo bem banal, mas tão importante. Por que ocorrem as bolhas do mercado? Os creches e os booms? Em grande parte porque esses agentes econômicos, não sendo agentes racionais, não sendo computadores, não influenciáveis emocionalmente, mas sendo pessoas concretas com as suas emoções, elas são fortemente influenciáveis por psicologia de massas. Agora você é um jogo do Inter, se não me engano. importante. Eu sou gremista, mas não sei mais, não tenho grenal, não vejo mais futebol, parece que não é um jogo do Inter. Vão no estádio de futebol, vão sentir isso. Aquela massa começa a cantar, vocês desaparecem como indivíduo dentro de uma totalidade, de uma massa. Aliás, tem consequências às vezes muito dramáticas politicamente. Eu tenho lá, vamos pegar o creche de 2008. Eu sou um pobre professor no meu estado americano, ganhando o X, tem um vizinho meu que é professor como eu, eu tenho uma casa com três dormitórios, o cara tem uma mansão com oito, já está comprando uma nova casa e comprando uma terceira casa. Eu olho para o lado e digo, não pode ser. Eu ganho o mesmo que ele, como é que ele está com duas, três, quatro casas? No boom do mercado imobiliário americano, tinha pessoas que trabalhavam em postos de gasolina com um quarteirão inteiro, três, quatro, cinco apartamentos e eu vou para o meu vizinho em uma festa de aniversário e muito curioso, como é que você está fazendo esse sucesso todo? Ele diz assim, não, dá para fazer, você pode ficar tão rico quanto eu. Eu falei, como assim? Não é ilegal? Não, 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 tudo certo. Fala com esse meu amigo aqui, ele dá um cartão e daqui a pouco vai uma pessoa na minha casa e diz assim, você pode ter exatamente o que o teu vizinho tem, o mesmo salário que você tem. Como é que eu faço isso? Tu não tem uma casa? Tenho. Pois é, isso é um bem. Eu falei, mas não tenho, essa casa ainda está em dívida, não paguei, mal comecei a pagar ela, não tem problema nenhum, pega a tua dívida, eu incorporo uma nova, do valor que eu vou pagar para ti, para dar um empréstimo, eu vou tratar isso como um bem disponível e eu vou alavancar e tu vai ter agora para poder comprar uma nova casa. Eu vou lá, faço o contrato, daqui a pouco tem duas casas. depois de um mês ele vem me oferecendo mais um e eu alavanco de novo, tenho três casas. E assim vou. O que é isso? É o João olhando para o Joaquim, vendo o Joaquim entrar em uma bolha financeira e emocionalmente sendo afetado por isso e entrando nisso. e agora vocês têm o quê? Vocês têm um comportamento de massa, de boiada. Daqui a pouco está todo mundo se comportando do modo que a gente diria, do ponto de vista de uma trilha racional, de agência racional, que é irracional. E, de fato, nesse caso, é irracional mesmo e vai gerar uma boa. Então, a primeira característica da trilha de complexidade, de uma ontologia relacional e processual, uma ontologia dialética, é focar na interação humana, não no agente isolado. A segunda característica é que o sistema econômico é um sistema auto-organizado. E sistemas auto-organizados têm atratores. Qual é o atrator no sistema auto-organizado? É a preservação dos laços que fazem desse sistema um sistema auto-organizado. Ele tem uma espécie de uma direção interna de movimento que tende a preservar os laços os padrões internacionais que fazem o sistema funcionar. Isso, obviamente, não é mecânico. Isso pode não acontecer. O mercado pode entrar em colapso. Mas, normalmente, funciona assim. Então, a coerência tinha relação. Os padrões internacionais disponíveis num certo contexto, num certo momento, que fazem aquele mercado funcionar, eles tendem a ser o atrator dos processos sistêmicos nesse contexto específico. Mas esse não é o único modo de interação humana. Há vários outros. Há vários tipos de mercado. Nesse sentido, há vários tipos de capitalismo. O capitalismo chinês não é o capitalismo americano, que não é o capitalismo da Coreia do Sul, que não é o capitalismo brasileiro. Cada contexto de interação tem padrões internacionais diferentes. como um sistema específico, um modo específico de interação, um modo específico de precificar ativos, que não tem mais a ver com um ponto de equilíbrio, mas tem a ver com um certo norte, um atrator que está em movimento, mas num certo contexto, mantém uma certa estabilidade, mas é uma espécie de um equilíbrio, é uma espécie de um atrator dinâmico. O pessoal fala até em não equilíbrio por causa disso. ele é só uma possibilidade entre N outras possíveis. Eu posso precificar desse jeito, eu posso precificar daquele jeito, eu posso interagir na economia com meus colegas de um jeito, eu posso interagir de outro jeito. Isso abre um espaço de possibilidades, pessoal. Um espaço de possibilidades. Esse espaço de possibilidades não é determinado. Esse aí agora é um ponto muito crucial. Quer dizer, não se pode prever antecipadamente com modelos matemáticos as possibilidades futuras de interação, mesmo supondo o atrator. Então, assim, não é só que as possibilidades não são, não é só que há um campo de possibilidades, porque, na verdade, porque, na verdade, se as possibilidades estão disponíveis, vocês podem usar modelagem matemática, vocês fazem, usam cálculos de probabilidades. O problema é que muitas possibilidades não são antecipáveis. Quando o mercado está se comportando bem, eu consigo usar modelos matemáticos, consigo usar cálculos de probabilidades para me orientar nesse mundo complexo. Quando dá um crash na bolsa, por exemplo, os modelos começam a fazer água e vocês não sabem onde vai parar o preço depois do crash. Vocês não conseguem antecipar as possibilidades. Nesse sentido, como novas possibilidades podem emergir e elas podem causar o colapso de padrões internacionais previamente dados, vocês têm a presença de incoerências potenciais. É isso que o Hegel chamava de vida, de contradição. Contrariamente a um sistema de equilíbrio, esses sistemas são dinâmicos porque eles têm inerentemente a possibilidade de disrupção, de colapso no padrão internacional. E, segundo ponto, eles têm essas possibilidades não antecipáveis. Quando a gente usa a terminologia contemporânea, a gente pode usar uma teoria mais genérica, uma teoria de sistemas generalizados é a teoria de redes. O principal pensador é um físico famoso que é o Barabase. Isso é tudo pessoal vivo de ponta publicando hoje em dia ainda. Do ponto de vista de uma ontologia relacional, não há átomos, há configurações. Pessoas interagindo no mercado figuram juntas umas com as outras, atuam juntas umas com as outras, coordenando ações, precificando ativos. Essas configurações concretas são redes. Abstratas são os grafos, mas tem uma linha toda da matemática que trabalha com isso que é a trilha dos grafos. Subdeterminação, possibilidades. A subdeterminação é fraca quando as possibilidades são disponíveis. Isso é um teórico do Max Planck, na Alemanha, chamado Guy Gerenzer, que é um psicólogo evolutivo, ele chama isso de risco. Quando vocês estão no mercado numa situação mais ou menos estável, vocês estão lidando com risco. Há possibilidades que podem emergir, mas elas são antecipáveis e vocês conseguem modelar isso matematicamente com cálculo de probabilidades, como um jogo de xadrez, por exemplo. Só que os sistemas evolutivos, o nosso corpo, a rede neural, a internet, as redes de interação humana na sociedade, os grupos políticos, por exemplo. E o sistema econômico, eles têm subdeterminação forte, que eles chamam de incerteza. Ela é típica de sistemas complexos. E aí a gente tem que ter um uso muito cuidadoso da matemática, porque muito do que ocorre com sistemas complexos não é passiva de modelagem matemática. E não é que vocês não usem mais matemática, vocês têm que fazer uma visão muito mais sofisticada da matemática do que a gente tem tido para lidar com esses sistemas. Já estou indo para o desfecho. Aí vocês têm um exemplo de tipos de redes. Vou expor em ter uma rede que na terminologia neoplatônica do Platão Tardio ou do Filebo seria uma rede em que predomina o uno sobre o múltiplo, que é uma rede ordenada, tipo o regime político onde está o norte-coreano. tem um comando-controle, tem um chefão mandando em todo mundo, ele dá os toques, ele dá os comandos e as pessoas obedecem o que ele faz. Essas redes são redes ordenadas na terminologia de redes. Ou eles podem ter redes caóticas. Redes caóticas são aquelas redes em que a interação humana é totalmente aleatória. Quando vocês observam redes reais, o sistema econômico real, a rede neural real, eles não são sistemas caóticos. Porque sistemas caóticos não são nem sistemas. Caoticidade não gera padrão configuracional, não gera coerência, não gera nada. Imagine uma palestra que a gente está agora assistindo e cada um de nós está se comportando de modo aleatório. Um joga basquete, o outro começa a gritar alto, o outro atira a flecha nos outros, não sai uma palestra disso aí. Isso aí é uma rede caótica. Uma rede muito ordenada funciona. É melhor do que o caos. Uma ditadura é melhor do que o caos. mas tem uma séria dificuldade. Os sistemas muito ordenados têm dificuldade adaptativa. Eles não conseguem se adaptar à mudança. Então, normalmente, e esse é o caso do cérebro, da rede neural, esse é o caso dos sistemas econômicos que vocês encontram no mundo, eles têm essa característica aqui. Eles são redes sem escala. Redes sem escala têm essa estrutura aqui. elas são elas têm não sei se dá para ver ali na esquerda ali elas têm alguns nós com muita conexão são os nós maiores na rede e tem muitos nós com baixa conexão. Você pega o mercado, por exemplo, tem algumas baleias, algumas empresas que são baleias seriam os nós maiores ali porque todo o fluxo monetário já é em torno delas. Eles compram e vendem muitos ativos. Tipo, sei lá, o Amazon. Só que o sistema econômico tem poucas empresas que são baleias e muitas empresas que são lambaris. Por que tem essa estrutura? Tem essa estrutura porque como esses sistemas são abertos à variação subdeterminada possibilidades novas emergindo não previstas ele vai ser afetado por colapso potenciais e como o número de nós com baixa conexão é muito maior do que o número de nós com muita conexão a probabilidade matemática do erro atingir a periferia da rede é muito grande. Então eles são resilientes a choques. isso agora tem uma aplicação em economia e agora eu encerro a minha nota aqui porque vou falar agora da teoria monetária da teoria da moeda normalmente o mercado tem essa cara ali que é uma cara mais ou menos descentralizada vocês tem um setor produzindo o setor agrícola vocês tem o pessoal que trabalha no comércio hoje tem lá o pessoal que trabalha na parte militar mais ou menos distribuída quando um choque ocorre em uma área do mercado como a rede é distribuída o choque tende a ficar localizado ele não se espalha por toda a rede quando o estado começa a interferir na economia um peso enorme que ele tem ele começa a funcionar como uma espécie de uma grande baleia muito maior do que qualquer empresa pode ser baleia ele começa a distorcer essa rede assim como o monopólio também distorce de algum modo o mercado o estado é o monopolista ele tende a centralizar então os nossos bancos centrais no caso das moedas fiduciárias papel moeda eles tem um papel enorme na manipulação do mercado e ele fragiliza o mercado em relação ao padrão ouro o padrão ouro vigorou nos estados desde a década de 70 quando o Nixon faz a liberação isso tende a fragilizar o sistema porque quanto mais centralizado o sistema mais ordenado ele é quanto mais ordenado ele é menos resiliente a choques então isso é uma aplicação a um caso concreto isso é um modo de ver como uma ontologia de processos e relações uma ontologia holista reaparece na ciência de ponto no caso na economia sem ter conexão nenhuma direta com o marxismo mas que é muito interessante para quem trabalha com a atualização da dialética que permite fazer uma concatenação entre a ontologia regional e a ontologia geral que dá uma plausibilidade para o modelo filosófico que está sendo construído então agradeço muito a atenção era isso que tinha antes obrigado vamos para as questões e eu sugiro que nós façamos blocos com duas ou três questões para dar oportunidade para todo mundo perguntar Felipe boa noite em primeiro lugar muito obrigado pelas duas palestras professor Eduardo e professor Marcelo mas eu tenho três perguntas de ordem meio objetiva professor Marcelo eu gostei muito da sua exposição pese que não possa concordar com os argumentos mas em um certo momento ali no final e a primeira pergunta é essa você colocaste que é possível somente quatro formas de organização social da economia enfim da organização social em geral eu tenho uma dúvida assim porque se nós olharmos para a história do passado nós encontramos muito mais do que quatro modelos e acho que aqueles que a gente encontra eles não podem ser reduzidos numa categoria tipo de regulação burocrática por exemplo então você tem não precisa voltar muito assim da modernidade você pode voltar para o modelo de organização em feudos lá você tem organização por estamentos claro tinham ordens de tributos essas coisas mas eu acho que isso não se caracteriza como Estado acho que é um outro tipo de organização social então acho que isso seria um primeiro limitador enfim dessa tua posição não sei se pode comentar e a quarta e dessa aqui tem uma outra pergunta ainda é eu acho muito complicado enfim entendo eu concordo com todas as críticas que você fez com a União Soviética mas eu acho muito complicado tributar isso nessa obra de Marx e acho que isso tem sido feito reiteradamente porque o que o Lenin lá esses caras entenderam que o Marx não estava escrito lá no Capital por exemplo nem na obra de Marx então e daí um outro modelo seria o que o Marx chama de produção associadamente livre a república dos produtores livremente associados isso não é Estado isso não é não é mercado não é sorteio e não é violência então eu acho que isso poderia ser incluído como uma outra forma possível que a gente não conheceu e aí enfim disso eu migraria para uma para a segunda pergunta que é você tem um você tem um do seu lado uma espécie do que eu chamaria de uma retórica da história que é bem fundada na empiria e você diz ah o socialismo foi um experimento fracassado de fato foi concordo e acho que aquilo não tem que ser repetido mas isso não significa que as ideias devam parar de circular porque seria muito fácil poderíamos ter uma retórica da história e dizer por exemplo assim ah a república não funcionou então o bom mesmo era o império a democracia não funcionou na Grécia então o bom seria uma monarquia e a história estudar a história nos mostra que esse tipo de retórica pelo menos assim está baseado num princípio a gente não pode dizer que algo não deve ser baseado num ser isso eu cometei mais ou menos uma falácia e a terceira a terceira pergunta seria uma dúvida eu realmente não conheço a teoria do mar mas do modo como dispôs a fazer uma brincadeira enfim às vezes a filosofia nos pega de supetão porque a gente acha que pode abandonar ela mas a gente às vezes cai no que a gente chama de regras básicas por exemplo da lógica e acho que a ciência não pode estar desvinculada da filosofia que é por exemplo uma petição de um princípio do modo como você apresentou apresentou bem mas você apresentou assim o Marshall diz isso então isso está certo porque digamos assim desculpa você não falou que Marshall estava certo mas você falou que a teoria dele derrubava as teorias clássicas do valor mas você não expôs o argumento e eu queria realmente conhecer porque eu tenho planos enfim de estudar a economia enfim mas eu acho que dizer assim simplesmente porque a X teoria está certa Y teoria está errada é o que a gente chama de petição de princípio então por que a teoria do valor teria ultrapassado digamos assim qual seria o argumento que o Marshall postula de ataque direto por exemplo ao Smith o Ricardo enfim mas muito obrigado acho que já fazemos a segunda ou a quarta pergunta então só passar o microfone para o colega boa noite a todos sou o Alessio aluno da filosofia da Unicípio então muito interessante as duas as duas palestras a minha pergunta também é direcionada por Marcelo eu fiquei pensando na palestra no título da sua da sua palestra mercado e organização social se eu estiver equivocado você me corrige eu não sou economista então só estou pensando alto aqui entre nós então se eu fiz um entendimento equivocado que você me corrige pelo que eu entendi da sua explanação a sociedade capitalista de mercado para dar conta das questões da organização social no sentido assim coletivos precisa buscar uma espécie de excelência entre eficiência e distribuição eu entendi dessa forma eu estou aqui relacionando eficiência com o livre mercado ou com aquilo que muitos chamam de mercado mínimo ou seja o estado não tem que se meter em economia não tem que se meter na economia e a distribuição eu aqui dentro da sua explanação estaria fazendo uma ligação que pode estar equivocada com a questão da distribuição a eficiência com o livre mercado com a não intervenção do estado da economia e a distribuição eu ligaria de certa forma com a questão do estado de bem-estar social ou seja a necessidade do estado intervir para que o interesse coletivo seja atendido e eu fico pensando se não estaríamos então diante de um paradoxo diante de uma contradição da própria gênese do sistema porque a eficiência rejeita a intervenção do estado a distribuição necessita da intervenção do estado para que os interesses coletivos sejam atendidos então nesse sentido não estaria havendo aí uma uma contradição interna do próprio sistema e teria se eu não estou enganado se eu fiz a leitura correta teria alguma saída para essa para essa situação não tem vamos esperar a resposta antes que eu responda posso começar obrigada eu agradeço eu gostaria também de colocar um se não fica demais ninguém lembra então tá então a gente fecha esse bloco e a senhora pode começar depois a gente vai para a terceira o teu ponto é correto vou começar de trás para frente o teu ponto é correto toda hora que a gente intervém a gente gera distorção e piora com a eficiência mas é uma questão que a gente tem que decidir como sociedade se a gente vai fazer ou não vai fazer as sociedades que existem aqui no mundo concreto tem estados e elas acabam intervindo para e afetam a questão da eficiência econômica a gente abre mão de uma coisa pela outra não tem como a não ser que a gente fizesse um experimento mental que seria a intervenção que ocorre uma vez e nunca mais ocorre por exemplo não precisa ser estado pode ser uma guerra imagina por exemplo a distribuição de ativos e de renda na Europa antes de 1914 e depois de 1945 ela muda completamente a Europa era extremamente desigual antes de 1914 ela é muito mais igualitária depois de 1945 o que gera isso? o fato que um bando de gente morreu os países mudaram o cara dinamitou uma fábrica houve uma uma brutal realocação de ativos entre os indivíduos teve pessoas que foram expulsas de um lugar perderam guerras são formas de você fazer uma intervenção mudar as condições de dotação inicial de propriedade entre os indivíduos depois você pode tirar a mão e deixar o mercado funcionar é que em geral do ponto de vista concreto não funciona assim porque a gente não estou não estou dizendo que a gente deve gerar uma guerra para não é isso que eu estou dizendo historicamente quando a gente observa no caso que eu estou citando na Europa é claramente é um fenômeno onde você muda a alocação de bens e portanto muda a distribuição é lógico que você diminui o tamanho de bem-estar de todo mundo o tamanho do PIB na Europa antes de 14 é maior do que depois de 14 é maior o PIB na Europa em 1913 é maior do que o PIB na Europa em 1946 para gerar essa distribuição teve um custo foi o que a guerra destruiu em termos de recursos produtivos mas efetivamente você não depende só do Estado você pode redistribuir de outras formas às vezes violentas como nesse caso às vezes não violentas através do Estado como educação saúde pública etc que é uma forma talvez mais eu diria inteligente ou mais pacífica ou seja o que for de ter o mesmo resultado mas você está certo na tua interpretação de que uma coisa atrapalha a outra usar o Estado como uma forma a não ser que fosse um Estado que faça isso que eu acabei de dizer sem guerra ele mudasse a distribuição de ativo entre as pessoas depois tirasse a mão e não fizesse e não fizesse mais nada o que obviamente do ponto de vista prático é impossível não existe então sempre vai existir um dilema um certo dilema entre distribuição e eficiência sobre as três perguntas anteriores de novo vou começar de trás para frente primeiro por que o Marshall está certo porque o Marshall fez um teste empírico por que o Einstein está certo e o Newton está errado porque o Sol deformou o Sol deformou o espaço ao seu redor ponto acabou se você tem uma outra teoria você deve expô-la e a gente vai testar se ela for melhor se ela explicar isso porque que a luz quando passa pelo Sol muda de direção e mais coisas ainda a gente usa a sua então não há não há nenhuma preferência ou ideologia se você quiser chamar assim dizer que um está certo e o outro está errado a gente simplesmente testa em ciência a gente testa se você tem uma hipótese eu tenho uma hipótese concorrente a sua a gente tem que arrumar uma proposição testável para ver se é você que está certo ou eu que estou certo o fato é que a teoria do valor trabalho que é um dos pilares da teoria marxista não funciona na prática o que quer dizer bom português os preços dos bens você não consegue gerar uma teoria transformar valores em preços de produção para usar a terminologia marxista você não consegue fazer isso você não explica os preços que existem então aí se você não tem valor trabalho você não tem mais valia você não tem exploração acabou o Marx como economista é de uma importância muito pequena e não é à toa que na maior parte das universidades no mundo não no Brasil no Brasil a heterodoxia marxista é preponderante mas na maior parte das universidades onde você estuda economia no mundo o papel do estudo marxista é muito pequenininho porque ele simplesmente não contribui em nada ele já foi mostrado equivocado no início do século XX mas nós aqui no Brasil ainda estudamos uma coisa que todo mundo sabe desde o início do século XX que está errada que a teoria do valor trabalho não serve para absolutamente nada o teu outro ponto era de que sobre organizações sociais eu não disse que há quatro formas de organizações sociais eu disse que há quatro formas de alocar recursos que é um dos pontos de uma determinada organização social você precisa uma sociedade tem que alocar recursos essa é uma das coisas que a sociedade tem que fazer e para a alocação de recursos aí é o meu ponto tem quatro formas ou a gente usa preços ou a gente usa violência ou a gente usa sorteio ou a gente usa algum tipo de regra a gente cria uma regra burocrática qualquer que diz como é que a alocação de recursos vai acontecer sob a questão a tua segunda pergunta eu acho que era parecida com a terceira era talvez uma tentativa de defesa ainda do marxismo tal como ele existe hoje ou tal como ele deveria ser essas coisas de o socialismo como deveria ser isso para mim enquanto enquanto economista a gente chama esse negócio que eu estudei de ciência econômica então enquanto ciência me parece meio esquisito pensar em algo como deveria ser isso me parece literatura e não ciência então se eu chegar para você e te disser o mundo deveria ser assim isso não quer dizer que o mundo seja assim eu poderia dizer a você imagina que um físico dissesse que as coisas deveriam planar em vez de cair isso quer dizer que você vai criar uma nova física você vai fazer as coisas planar não as pessoas têm que ter claro que o sistema capitalista ele não foi inventado por ninguém ele apareceu como decorrência depois do feudalismo ele surgiu ninguém bolou ninguém disse assim olha nós vamos fazer um sistema que vai ser assim 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 assado vai ter isso vai ter aquilo bababá vão ter preços preços ele surgiu a gente o analisa a gente o discute a gente vê como ele funciona mas ele surgiu a ideia de que você vai inventar que você vai ser um engenheiro social do mesmo jeito que um engenheiro planeja esse prédio aqui constrói usa as leis da física para subir o prédio a ideia de que você vai montar um sistema econômico da sua cabeça que é muito comum entre os marxistas tanto os marxistas antigos que criaram da cabeça deles como é que deveria ser o sistema e o implementaram com várias diferenças porque vamos combinar quem já estudou sabe que o o o o que foi implementado na Albânia era diferente do que foi implementado na União Soviética que era diferente do que está na Coreia que era diferente com leves diferenças mas nenhum deles funcionou foi um fracasso retumbante a ideia de que você ou qualquer outra pessoa vai conseguir pegar toda a informação disponível no mundo e bolar um novo sistema e esse sistema será implementado ele vai ser bom com base em que parâmetros como é que você vai medir eu tenho muito medo de engenheiro social toda vez que eu vejo um cara dizer que como que o mundo deveria ser eu te confesso que me arrepia alguém que lidera o que comanda o Banco Central não é um tipo de engenheiro social não e tem uma outra questão também que eu ia fazer aquele que projeta uma trilha geral de equilíbrio também não é um cara que está projetando um modelo econômico fictício também não vamos começar por esse o Valhalla que é o cara que faz a teoria e o que ele faz não é dizer como as coisas devem ser ele olha e descreve como elas são o meu ponto do Valhalla e do Marshall como cientistas são caras que não têm um objetivo de gerar alguma coisa de inventar alguma coisa de criar alguma coisa eles olham os fatos empíricos constroem uma uma teoria que tenta explicar os fatos e atestam se ela funciona e a teoria de preços funciona na maior parte dos casos e eu já vou pegar um pedacinho do que você falou quando você diz por que o modelo neoclássico é tão bem sucedido no mundo inteiro exceto no Brasil no Brasil os economistas neoclássicos como é o meu caso nós somos uma pequena minoria do total dos economistas no Brasil a maior parte do que você tem aqui são economistas não neoclássicos marxistas neochumpeterianos você escolhe tem toda uma fauna disponível são pessoas diferentes mas no mundo esses caras são a maioria por que eles são a maioria no mundo a minha opinião é que a teoria neoclássica ela sempre foi capaz de incorporar as coisas as críticas que são feitas a elas então o modelo neoclássico funciona muito bem em sei lá 80% 85% aí tem lá mas esse caso aqui não funciona aí o que o economista neoclássico faz tá bom então eu vou estudar esse problema e vou incorporar o modelo aí tem essa coisa que não funciona tá bom eu vou pegar isso aqui e vou incorporar o meu modelo tanto é que economista neoclássico não tem não tem um ídolo os marxistas é engraçado que todos esses que outros economistas eles se chamam pelo nome do seu deus os marxistas os keynesianos os neochumpeterianos os chumpeterianos todos tem um deus ao qual eles seguem tem um livro santo que é a teoria geral no caso dos economistas keynesianos é o capital no caso dos marxistas é a teoria do desenvolvimento capitalista no caso dos chumpeterianos todos eles tem um deus e tem um livro sagrado ao qual eles o neoclássico não tem quer dizer embora eu tenha citado aqui a teoria geral e o Marshall ninguém num curso de economia no Brasil ou no mundo lê essas coisas e nem sabe às vezes que o que ele está falando de teoria de preços foi feito pelo Valhalla ou pelo Marshall então você vai incorporando eu depois vou deixar você teve um ponto importante sobre racionalidade que eu queria voltar e que eu acho que é um tema no qual a teoria falha a teoria neoclássica falha e a gente está começando a incorporar isso mas eu vou deixar isso para depois o que a teoria neoclássica fez no mundo foi tornar eu não sei de quem é a frase eu vou dizer aqui a frase mas os economistas neoclássicos como eles são a maioria no mundo eles dizem isso é o chamado de teoria ortodoxa ou mainstream então eu tenho uma frase famosa que eu gosto de usar não sei quem usou pela primeira vez de que a ortodoxia é a heterodoxia que deu certo e nada mais é do que isso quer dizer se você pensar o pensamento se você olhar o pensamento neoclássico hoje ele é muito diferente do que ele era há 40 anos atrás porque teve uma série de heterodoxias que foram surgindo por parte de críticas feitas à teoria neoclássica que você vai citar esse cara tem um ponto como é que eu incorporo isso isso muda o que no meu modelo não muda as coisas básicas de alocação de recursos etc mas muda por exemplo como funciona o sistema financeiro muda então nós vamos começar a entender essas coisas e vamos botar elas dentro do modelo eu acho que essa é a grande força que faz com que o modelo neoclássico o tipo de pensamento e a teoria neoclássica avance porque ela é um camaleão ela vai incorporando novas coisas inclusive de fora da economia nós economistas demos o comitê do Nobel deu há um tempo atrás o prêmio Nobel de economia um psicólogo um cara chamado Daniel Kahnerman que é um sujeito que fez importantes avanços na ideia de entender como é que o cérebro dos indivíduos funciona porque eu estou dizendo a vocês a gente faz escolhas não sei o que mas escolhas quer dizer o seguinte é o meu cérebro que diz o que eu escolho que eu vou fazer uma coisa ou não vou fazer outra então a gente tem que entender como é que funciona como é que funciona o comportamento como é que funciona a cabeça das pessoas por isso que economista tem que começar a interagir muito com o psicólogo com a psicologia para entender como é que o cérebro humano funciona e como é que indivíduos que tem isso que você disse bom eu já disse que eu não ia entrar mas já estou entrando tem a coisa da manada e às vezes a manada é racional quer dizer se comportar se eu sou um operador na bolsa de valores eu tenho plena confiança na empresa X eu acho que ela é ótima vai funcionar e tal e todo mundo começa a vender 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 e o preço começa a cair eu tenho uma insegurança porque eu sou um ser humano eu tenho meu cérebro funcionando eu vou dizer bom vai ver que tem alguma coisa que eu não sei tem algo que eles sabem que eu não sei e aí é racional fazer exatamente a mesma coisa que o outro está fazendo não é à toa que quando um boi corre o outro corre a manada é um comportamento racional porque o outro deve ter observado alguma coisa de ruim ele está fugindo para não morrer eu vou fugir junto o custo talvez seja menor está certo de vender tem aquele cara que diz não eu vou ficar bom tudo bem mas aí você aumentou o teu risco barbaramente ficando com aquela ação onde você pode falir então se você quer minimizar risco talvez seja racional agir copiando a maioria então tem todo um conjunto de novos pontos que estão sendo que estão sendo integrados à economia e para responder a tua última pergunta antes de passar para ela que é o o o o o o diretor do Banco Central é um engenheiro social eu acho que ele é um médico se eu tivesse que fazer uma analogia porque ele vê uma patologia ele usa o que ele aprendeu do tempo anterior para curar aquela patologia e o presidente do Banco Central é a mesma coisa ele vê uma patologia ele vê que a inflação está muito alta ou está muito baixa que o PIB está crescendo muito ou está crescendo pouco ele olha o que a teoria econômica diz sobre aquilo e ele trata o paciente e vamos combinar nesse aspecto eu vou ser orgulhoso eu vou ter orgulho da minha ciência a gente reagiu a crise de 2008 de uma forma muito melhor do que a gente reagiu a crise de 1930 em 1930 houve uma crise bancária similar a crise bancária que a gente teve em 2008 e a taxa de desemprego nos Estados Unidos foi a 25% nessa foi a 10% vamos combinar melhorou o jeito da gente reagir melhor não estou dizendo que é perfeito tem erro mas do ponto de vista prático se você quiser pensar assim a gente reagiu melhor o PIB caiu menos o desemprego foi menor a perda de bem-estar observada hoje foi menor do que a perda de bem-estar que foi observada lá nos anos nos anos 30 então eu acho que a gente aprendeu um pouco não aprendeu tudo mas aprendeu um pouco e o projeto a teoria neoclássica como um projeto de entender como é que a economia funciona ela é maleável ao longo do tempo a crise de 2008 nos ensinou outras coisas que a gente vai botar no caderninho lá no manual de como que a gente vai tratar a próxima minha pergunta vai para o professor Marcelo e eu peço para alguém já dando o microfone para o Dair que se inscreveu e gostaria de agradecer ao professor Marcelo a exposição não vou tocar na questão que certamente geraria uma uma longa discussão acerca do fato de o Marx estar equivocado ou não ou de ter uma importância menor mas já deu para perceber que na economia assim como na filosofia os economistas eles nem sempre estão de acordo porque ontem nós tivemos um colega economista aqui que defendeu exatamente a tese contrária do professor Marcelo que o Marx ele não seria ou que ele seria mais atual do que nunca para a gente entender essas contradições do capitalismo se pautando inclusive em fatos empíricos que eu acho que é uma coisa muito importante mas eu só queria fazer uma observação sobre esse ponto que eu acho que faz toda a diferença e depois eu passo para as minhas questões o Marx ele não disse que é o preço que é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para a produção de uma mercadoria é o valor e para ele o preço não corresponde necessariamente ao valor então acho que isso é importante para se discutir mas enfim a gente poder discutir também mais tarde ou em outras ocasiões eu acho que esse é um ponto importante discutir agora porque você tem que chegar no preço porque é verdade como você diz ele começa com o valor só que ele diz tá ao longo do livro eu vou explicar para vocês como é que o valor vira preço o livro acaba e isso não acontece eu só vou colocar as outras duas questões ninguém observa valor eu não posso fazer uma teoria baseado em algo que não é observável porque eu não consigo testar eu não consigo testar se o valor disso é uma coisa porque eu não observo o valor disso agora o preço eu observo então se eu quero testar a teoria eu tenho que necessariamente trabalhar com categorias que são observáveis se não eu não consigo testar se não desculpe de novo eu vou fazer de brincadeira se não a gente fica filosofando tá certo a gente não consegue testar e ciência necessariamente passa pelo teste empírico e se a gente quer testar você tem que arrumar um jeito de achar qual é o valor disso aqui se você quer fazer uma teoria econômica baseada no valor você tem que me dizer qual é o valor desse negócio aqui do meu iphone qual é o valor que o preço eu te digo esse aqui custa 2 mil esse aqui custa 1 real tá bom eu passo para as perguntas em função do tempo também infelizmente é bem pouco eu gostaria de saber como que ou de que forma que a existência de monopólios de trusts interfeririam nessa lógica então de um mercado onde os preços seriam determinados unicamente pela lógica da oferta e da procura e também um ponto que você falou que há coisas que são complicadas de se organizar por mercados e aí você citou a questão da guerra e aí você falou vamos ficar no campo da gasolina do café e aí eu tenho uma curiosidade eu gostaria de saber se você não vê nenhuma ligação entre a atividade da exploração de matérias-primas como por exemplo o petróleo já que você falou da gasolina restando nesse quadro da lógica oferta e procura e as guerras então seriam essas as duas questões você se importa de a gente passar para o Daír primeiro só porque a gente tem que entregar as 10 horas obrigado obrigado pelas duas falas foram muito boas a primeira pergunta pode ser pode ser respondida pelos dois a minha pergunta agora o senhor comentou do Kahneman e a pergunta é se as escolhas se as nossas escolhas econômicas são sempre racionais então o Kahneman está ali mostrando que não e aí também a partir de testes empíricos e daí se a gente aceita isso então a racionalidade das decisões econômicas também fica enfraquecida então a gente não consegue mais dizer que essas regulações essas nossas ações dentro do âmbito econômico elas têm racionalidade e elas podem ser explicadas a menos que a gente reduz a racionalidade só a racionalidade instrumental o que também nós iríamos por um campo de redução da racionalidade muito drástica e também tem coisas diferentes que quando o senhor diz que bom eu não posso dizer que a caneta deve planar aqui isso é uma coisa a outra é a gente dizer sobre as nossas ações humanas a gente não consegue dizer como o ser humano irá agir no mundo da mesma forma que a gente diz que a caneta vai cair se eu alargar isso isso então na economia algumas coisas podem ser descritivas mas outras também podem ser prescritivas quando o senhor diz que a ação do presidente do banco central ela é como o médico o médico me diz você deve tomar isso por dez dias para recuperar a sua saúde também tem uma ação que é prescritiva ela não é só descritiva então também no âmbito da economia a gente não consegue propriamente fugir disso e se rapidamente sobre os limites morais do livre mercado então eu estava pensando lá nos exemplos do Michael Sandel a gente pode discutir a teoria dele mas os exemplos são bons lá do terremoto que aí teve o terremoto lá numa ilha de repente está isolada então a água que custava dois dólares passou a custar 15 então nós temos uma demanda muito grande e uma oferta muito baixa então moralmente nós podemos aceitar isso bom a gente pode dizer não mas essa é uma situação de anormalidade e a pergunta é o que é uma situação de normalidade econômica na qual a gente possa dizer bom isso aqui está justo ou não está justo o exemplo dele é quando vão ter o terremoto deixa eu começar pelas pelas tuas posições que eu achei interessante é é fato que existe para usar a terminologia do Friedman é lógico que existe uma teoria positiva e uma normativa é como você disse mas a normativa depende da positiva quer dizer o presidente do Banco Central determina que o juro vai subir ou vai cair com base na teoria positiva certo então a gente pode ver o que a gente quer quais são o médico o médico vai lá e te diz que você tem que tomar antibiótico não é isso? porque ele entende como é que funciona existe um outro lado que é a biologia que diz para a gente como é que funciona aquele organismo e a gente olha a biologia e entende como é que funciona naquele organismo e a partir do entendimento do funcionamento daquele organismo a gente dá lá algum remédio para aquele organismo voltar a funcionar da sua forma natural mas ninguém inventa como o organismo deve funcionar ninguém diz que as suas células devem agir de um jeito ou de outro elas agem do jeito que elas agem do jeito que a seleção natural gerou elas a mesma coisa acontece do ponto de vista econômico o que a gente tem aqui é um sistema que surgiu ninguém inventou não tem um mastermind que inventou o sistema capitalista e que era um cara malvado e que queria criar guerras no mundo inteiro e por isso que ele criou o sistema capitalista na verdade as guerras já tinham antes do capitalismo surgir o capitalismo surgiu como uma como uma consequência aliás o próprio Marx dizia isso como uma consequência lógica do que tinha antes o que ele errou é que ele depois dizia que esse negócio ia gerar uma outra consequência lógica que a exploração ia ser tão grande o ganho de tecnologia nisso ele acertou realmente foi muito grande e que você ia passar para uma outra etapa que era o socialismo e aí vem o pessoal da normatividade e dizia assim não, não vamos acelerar esse negócio vamos fazer a revolução mais rápido se o Marx original do capital tivesse certo o primeiro país capitalista do mundo devia ter sido a Inglaterra porque ela foi o primeiro país socialista do mundo deveria ser a Inglaterra porque foi o primeiro capitalista se você acredita nessa história de que cada sistema traz em si a semente daquilo que vai transformá-lo no futuro então do mesmo jeito que o feudalismo gerou lá os cercamentos etc, etc gerou o sujeito que tem que sair do campo gerou o proletário e aí gerou o capitalismo na cabeça do Marx o capitalismo tem as sementes que vão gerar o próximo o que a normatividade dos outros do Lenin e de outros fizeram foi vamos botar vamos dar um anabolizante para esse negócio acontecer rápido porque a gente não quer esperar e o fato é que até hoje de novo empiricamente não virou a gente não teve o capitalismo ainda não acabou pode ser que acabe um dia mas e aí vai acontecer outra coisa o que vai acontecer depois eu não tenho a menor ideia mas o que eu sei é que eu não gostaria que tivesse um cara que vai bolar um sistema da cabeça dele e vai dizer que ele vai funcionar desse jeito seja esse cara o Lenin o Stalin o Kim Jong-un o Fidel Castro seja quem for eu não quero que ele bole um sistema e obrigue toda a sociedade a funcionar daquele jeito porque eu acho que ele não tem toda mesmo que ele seja um cara bem intencionado ele não tem toda a informação necessária para projetar da cabeça dele um determinado sistema de organização um determinado sistema de organização social sobre a questão da racionalidade eu mencionei é isso mesmo a gente tem dificuldade quando a gente determina o que é racional a gente diz o seguinte dado o conhecimento que eu tenho o que a gente pensa como racionalidade é dado o conhecimento a gente escapa do problema do Kanner mas a gente diz dado o conhecimento que eu tenho dado o conhecimento que eu tenho eu faço o que é melhor para mim é isso que é ser racional quer dizer quando a gente diz que empresas e consumidores agem de forma racional de forma nenhuma eu estou pensando que todo mundo é computador e que fica fazendo conta o tempo inteiro não é isso a gente age naturalmente a gente faz dado o que a gente sabe a gente faz o que é melhor para a gente sujeito às restrições essa é a essência da racionalidade econômica o fato é que a gente não sabe tudo e a gente sabe que a gente não sabe tudo então em muitas vezes pode ser racional seguir o que o outro faz ir contra o que eu entendo o Kannerman é uma pessoa que funcionou muito bem e as contribuições dele são muito importantes na área de finanças ele é o pai disso que a gente chama hoje de economia comportamental que de novo é mais um pedaço do mainstream está se tornando um pedaço porque a gente de novo testa entra no youtube bota Daniel Kannerman e pede lá para ver os vídeos ele faz testes empíricos com as pessoas para ver se os indivíduos dadas duas escolhas que são a mesma mas elas são mostradas de forma diferente se o indivíduo continua avesso ao risco nas duas então para certas coisas o indivíduo é avesso ao risco para outras ele é amante do risco esse é o ponto central do Kannerman a atitude em relação ao risco dos indivíduos muda dependendo se ele você propõe a ele perder alguma coisa ou não ou ganhar alguma coisa ou não do ponto de vista matemático os dois exemplos devem dar o mesmo resultado só que os indivíduos agem de forma diferente um cara que é avesso ao risco em uma determinada situação se torna um cara amante do risco na outra aí você tem um problema que a gente ainda não conseguiu explicar mas tem gente trabalhando para explicar se vai conseguir ou não eu não sei mas é uma agenda de pesquisa importante fato é e aí eu volto ao meu exemplo com a medicina é que do mesmo jeito que os médicos não conseguem curar tudo e as pessoas continuam morrendo e tendo uma porção de doenças etc etc a mesma coisa acontece com os economistas a gente não entende tudo mas a gente está tentando salvar o doente está certo? a gente está tentando melhorar a vida do doente o meu ponto é que parece que a gente está sendo razoavelmente bem sucedido se você olhar o mundo como um todo o mundo hoje é muito mais capitalista do que ele era há 50, 60, 70 anos atrás por qualquer indicador que você tem a situação do mundo só melhora o número de pessoas que morrem a mortalidade infantil está sendo reduzida em todos os lugares do mundo umas mais rápidas outras mais devagar o mundo só melhora a gente às vezes não se dá conta disso porque a gente fica grudado no jornal e no curto prazo a gente não se dá conta que o mundo só melhora eu sugiro ler o Steve como é que é o nome dele? Steven Pinkerton Steven Pinkerton Enlightenment Now é o nome do livro muito instrutivo muito educativo e o que ele mostra ele coleciona dezenas e dezenas e dezenas de exemplos para mostrar como é que o mundo só melhora só melhora a gente hoje já houve uma época no mundo eu me lembro de estar na Inglaterra e visitar um castelo lá em Galhes e aí eu pensava assim porra aqui nesse castelo morava um dos caras mais ricos do mundo e a vida dele era péssima porque não tinha banheiro ele morria aos 30 anos de idade não tinha nada o mundo só melhora já houve uma época em que 90% 80% da população do mundo vivia em pobreza absoluta hoje é algo como 16, 17% da população do mundo em pobreza absoluta é fato que se você disser 17, 18% em quase 8 bilhões de pessoas dá 1 bilhão e 300 milhões de pessoas então continua sendo muita gente mas o mundo só melhora e parte da melhora que a gente tem no mundo do ganho de produtividade do ganho de riqueza foi gerado por esse negócio que a gente chama de sistema capitalista quando você pega os dados e foi gerado pela ciência o ponto do Pinker é que isso foi gerado pelo iluminismo pela ciência o ponto é que se você pega lá qualquer indicador social o ponto de inflexão é lá por 1800 e qualquer coisa que é exatamente quando tem a revolução industrial e isso é um capitalista pega tração no mundo o mundo melhorou muito 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 nos últimos 100, 200, 300 anos e o último ponto é sobre foi mencionado pela Poliana primeiro sobre a importância do Marx eu não tenho a menor dúvida que o Marx é importantíssimo mas ele é importantíssimo do ponto de vista da história das ideias aqui eu vou usar o Paul Samuelson num artigo muito bem humorado sobre história das ideias onde ele diz no que diz respeito à história das ideias você tem que usar o mesmo raciocínio do comerciante que é o comerciante diz que o cliente tem sempre razão então aqui é a mesma coisa do ponto de vista de história das ideias não importa se o cara está certo ou está errado o que importa é qual é o impacto que ele teve e o impacto foi brutal isso não tem a menor dúvida o impacto que as ideias do Marx tiveram no planeta Terra foi um impacto brutal em especial a partir do início do século XX a partir de 1917 do ponto de vista de história das ideias eu não tenho a menor dúvida de que isso é importante agora do ponto de vista do Marx como economista aí eu vou discordar profundamente o Marx como economista contribuiu muito pouco para qualquer questão atual não tem uma se eu botasse um marxista para ser presidente do Banco Central e aí tivesse que tomar uma decisão se vai subir ou diminuir os juros ele ia dizer bom, pois é o que a teoria do valor diz a esse respeito o que a teoria da explora qual é a mais-valia ele não vai nem conseguir medir as coisas porque não existe uma estatística de mais-valia nem de teoria do valor nem nada disso o cara é inoperante do ponto de vista prático como economista como contribuição para a ciência econômica hoje as ideias do Marx são totalmente defasadas e ultrapassadas totalmente não mas são na sua grande maioria tem a parte da inovação tecnológica foi um insight importante do Marx de como o capitalismo ia gerar um aumento de produtividade brutal e nem todo mundo viu isso lá tem uma parte sobre quando ele divide a economia em D1 D2 D3 que é o departamento de produção de bens de capital departamento de produção de bens de consumo e como é que é a inter-relação entre esses departamentos que também é algo importante mas é muito limitada a importância dele se o Marx não tivesse existido nós íamos estar fazendo economia hoje do mesmo jeito que a gente está fazendo se o Marshall não tivesse existido eu não tenho a certeza se o Adam Smith não tivesse existido eu não tenho essa mesma certeza agora o Marx do ponto de vista volto de história das ideias é fundamental porque ele teve um impacto no mundo real brutal tem governos tem países que se guiam por essas ideias então a gente tem que entender as ideias mesmo que seja para dizer que elas estão erradas mas a gente tem que entender e olhar porque nesse caso o cliente está sempre certo se existe um bando de gente que acredita nisso você tem que estudar o que é isso o que esse cara pensou acho que era isso que a gente já está em 10 e 15 já passou do tempo mas fico feliz de ter sido o alvo de tantas perguntas sinal de que eu consegui sei lá gerar um pouco de polêmica no mínimo aqui na na plateia hoje obrigado pelo convite com certeza foi muito instigante o professor Eduardo Luft também olhando no relógio a gente encerra então essa essa noite de conferências obrigada pelos palestrantes obrigada pelos participantes de ficarem até agora obrigado obrigado Obrigada.